Dando continuidade ao nosso seminário Estado de Direito ou Estado de Exceção, a Democracia em Cheque, vamos compor agora a nossa primeira mesa com o tema O Sistema de Justiça no Brasil e sua atuação na democracia, Táticas do Estado de Exceção, é professor de Direito Processual Penal na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e é advogado criminalista, Antônio Pedro Melchior. Doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, Pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, advogado e professor de Direito Constitucional da PUC-SP, Pedro Estevam Alves Pinto Serrano. É doutor em Direito e professora de Filosofia e Sociologia do Direito da Universidade Carlos III de Madrid, Espanha, Maria José Farina Dulce. Advogada, membro da Rede de Advogadas e Advogados Populares, RENAP, como mediadora teremos Camila Gomes. Início dos trabalhos, com você, Camila Gomes. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas. Bom dia. Essa mesa com o tema, para a gente começar o dia, já falando sobre o sistema de justiça. E acho que, pegando um pouco a linha dos nossos colegas do MST, que é sempre bom a gente começar qualquer trabalho se conectando um pouco com aquilo que é a inspiração do nosso trabalho, da nossa alabuta diária. Candelária, Carandiru, Corumbiara, Eldorado dos Carajás. Há 100 anos, Canudos, Contestado, Caldeirão. Há uma semana, Paudalho, Pará. A pedagogia dos aços golpeia no corpo essa atroz geografia. Há uma nação de homens excluídos da nação. Há uma nação de homens e mulheres excluídos da vida. Há uma nação de homens calados, excluídos de toda palavra. Há uma nação de homens combatendo depois das cercas. Há uma nação de homens sem rosto, soterrado na lama. Sem rosto, soterrado no silêncio. Eles rondam o arame das cercas, alumiados pela fogueira dos acampamentos. Eles rondam o muro das leis e ataram no peito uma bomba que pulsa. O sonho da terra livre. O sonho vale uma vida? Não sei. Mas aprendi da escassa vida que gastei. A morte não sonha. A vida vale um sonho? A vida vale tão pouco do lado de fora da cerca. A vida vale um sonho? A terra vale infinitas reservas de crueldade do lado de dentro da cerca. Hoje, o silêncio pesa, como os olhos de uma criança depois da fuzilaria. Candelária, Carandiru, Corumbiara, Eldorado dos Carajás, Pau Dálio. Não cabem na frágil vasilha das palavras. Se calarmos, as pedras gritarão. Pedro Terra. Acho que esse poema lembra um pouco para a gente a inspiração dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país, que há muitos anos, que desde sempre, travam esse debate sobre o que é o nosso sistema de justiça, elitista, conservador, discriminatório, excludente, e que agora parece estar se... A gente está num contexto em que parece que está se acirrando. Essa crueldade com que alguns sempre foram tratados pelo nosso sistema de justiça está ganhando corpo. E está chamando a nossa atenção. Que bom! Para que a gente possa fazer esse debate tão necessário, um debate que, inclusive, vem sendo feito há muitos anos por várias organizações de direitos humanos, articuladas através da Articulação Justiça e Direitos Humanos, e também algumas de maneira isolada, para a gente pensar aqui que democracia nós temos, que democracia nós queremos, democracia para quem, que sistema de justiça que nós temos e que sistema de justiça que nós queremos também. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor Pedro Serrano. Segundo as instruções que eu recebi aqui da organização, o ideal é que as falas girem em torno de 20 minutos, inicialmente, para que nós tenhamos espaço para perguntas da plateia. Então, eu queria agradecer muito o convite feito pelas bancadas do PT, pelo Florestan Fernandes, por todo mundo que está organizando, a frente de juristas, democratas. É uma honra para mim estar aqui podendo falar para vocês. Eu sou um, no âmbito acadêmico, eu sou um profissional, sou um jeito que leciona direito constitucional e teoria do direito, na PUC de São Paulo. E vou procurar desenvolver uma narrativa o máximo possível usando conceitos mais da política do que do direito, para poder tornar aqui a compreensão mais comum, vamos dizer assim, utilizando um pouco de uma, no mínimo, uma isomorfia que existe em especial depois da criação do Estado Democrático e Direito, entre o regime político da democracia e a estrutura do sistema jurídico. Então, vou procurar usar essa isomorfia, trazendo o máximo possível para a linguagem corrente, usual, e não para os juridiquês, vamos dizer assim, e para a linguagem política ou os conceitos, vamos dizer assim. Eu estou tentando exercitar como é que eu falo em 20 minutos. Então, o exercício que eu tenho feito, o tempo histórico que eu tenho que falar é longo, para poder dar sentido à narrativa. Então, ele acaba tendo que ser superficial, não tem jeito. Então, vocês me perdoem pela superficialidade de certos conceitos, e não tem outro jeito de tratar. Mas, fundamentalmente, está de exceção ou está de direito? De fato, nenhum dos dois hoje em dia. E é isso que eu vou procurar tratar hoje. O Estado moderno, todo mundo sabe, foi fundado numa ideia central que é a ideia de soberania. Ele passa, depois da Idade Média, a centralizar o exercício do poder político, numa ideia de soberania como direito dos reis, dos imperadores, dos soberanos. Jean Bodin é um sujeito que pensou isso. E com a ideia de direito, a soberania estatal era entendida como um poder que você exerce em relação às pessoas, submetendo essas pessoas à vontade do Estado, não reconhecendo nelas a condição de titulares de direitos, vamos dizer assim. Portanto, eram pessoas absolutamente assujeitadas à vontade do Estado. Conheci o Estado só como fonte de obrigação, e era assim que a vida ia. Foi um grande avanço para a época. No campo do direito se refletiu em dois grandes sistemas, eu não posso me alongar muito aqui, mas o tema é relevante, porque a gente vai tratar. Um sistema que rompe com o direito da Idade Média, que era um direito de comunidades localizado em esferas geográficas muito limitadas, para uma ideia de um direito da nação, um direito comum a toda a nação, o common law que nós falamos, que é, não vou aqui me alongar, fundamentalmente um direito construído à base da noção da tradição. O direito provém da tradição e, dois séculos depois, com a criação das Cortes de Westminster, ele vai agregar a ideia moral e jurídica, nesse sentido, a ideia de um equity, de tratar a todos com igualdade, etc. Ou seja, é o direito inglês que vem a ser transportado para os Estados Unidos e lá tem novos tratos, novas referências, novo ambiente, mas que ainda aguarda até hoje essa característica, vamos dizer, de forte presença da transição, portanto, da tradição. Por isso, um direito muito construído pelos tribunais, vamos dizer assim. E tem um outro tipo de direito de Estado que se constitui a partir daquele momento, que é o direito da positivação, que é da Europa continental, que funda a sua ideia, a ideia fundamental dessa lógica de sistema jurídico é a ideia de instauração. Ou seja, um direito que se dá por instauração, pela vontade política, se entende aí naquele momento política como, vamos dizer, a formulação de linguagem ou de discurso que vai da racionalidade ao ambiente da política. Nisso há uma grande diferença entre esses dois sistemas de Estados de direito que nós temos no mundo até hoje. O nosso sistema, de onde a gente foi, transplantou o nosso sistema, se funda nessa ideia de instauração, que em vários sentidos da palavra é a ideia de revolução, aonde, pela vontade racional do homem, eu instauro um novo sistema jurídico. Mas, de qualquer forma, todas essas ideias dependem, em alguma medida, dessa ideia de soberania que é constituída no Estado moderno. com essas revoluções, eu vou aqui adiantar um pouco, né, gloriosa, francesa e americana, há uma mudança importante nessa noção de soberania, surgindo o que a gente chama hoje de Estado de direito, que tem basicamente três características que eu acho relevantes. Primeiro, uma ideia de lei de subordinação do Estado, a vontade da lei, não a vontade pessoal e autônoma de soberano. Segundo, a noção de racionalidade, de alguma forma se acredita que o agir estatal deve se dar segundo os parâmetros racionais e não afetivos, ainda há aquele elemento da divisão entre mente e corpo, que faz um pouco característica do mundo moderno, da sociedade ocidental. E terceiro elemento que me parece relevante, de, em cada forma, em cada país e em cada tradição jurídica, se constitui um conjunto mínimo de direitos que se reconhece à condição humana. É fundamentalmente o, vamos dizer, a secularização de uma ideia cristã que vem de Paulo de Tarso. Antes dele, eu creio, pelas pesquisas que eu fiz, essa ideia dele é muito influenciada pela linhagem escênica do judaísmo e pelo estoicismo em grego. Que, na realidade, são duas formas diferentes de ver a ideia de igualdade. A ideia de igualdade em Paulo acaba se traduzindo, todos somos filhos do mesmo pai, portanto, todos os seres humanos dotados de uma igualdade mínima entre si. Esse direito, essa visão de mundo acaba se traduzindo em noções políticas e jurídicas, com o surgimento dessas revoluções, que vão oferecer a todo ser humano, uma proteção mínima política e jurídica, traduzido nesses direitos mínimos que são reconhecidos aos seres humanos. Existe muita divergência de qual extensão deles, eu não vou me alongar aqui, mas o importante é dizer que há aí uma noção transformadora, me parece. Essa noção de igualdade, ela deriva uma série de outros direitos, como o direito de liberdade. Me parece que o direito de liberdade, a meu ver, e não só meu, de várias pessoas que pensam o assunto, ele é derivado dessa ideia de igualdade mínima entre os seres humanos. E essas noções, no universo judaico-cristã, de uma civilização constituída, de uma forma direta ou indireta, eu sou ateu, mas, por mais que queira, sou influenciado por esse tipo de dimensão civilizatória, vamos dizer assim, fica muito difícil você contestar, num ambiente dessa civilização, naquele momento histórico, momento que temos até hoje, você questionar a essência da legitimidade desses direitos. Portanto, os defensores da soberania absoluta têm que traduzir, do autoritarismo em geral, vamos dizer assim, têm que traduzir suas ideias, atualizá-las de acordo com esse novo momento. E eles atualizam. Em vez de pregar, vamos dizer, a valência do Estado soberano da monarquia, no ambiente anglo-saxão nós vamos ter uma conciliação entre burguesia e aristocracia, enquanto no ambiente francês, vamos dizer assim, nós temos uma aliança da burguesia com o povo, com os trabalhadores, e uma revolução contrária à aristocracia, então formam concepções diferentes de direitos, não vale a pena para mim alongar aqui. Mas uma coisa que é essencial, essa ideia de direitos humanos fundamentais, ou de direitos naturais, mais na pegada anglo-saxônica, ela é... direitos naturais da tradição, não direitos naturais da razão, ela transforma o ponto de vista do que é a soberania. Os defensores de uma soberania mais autoritária vão remodelar o seu discurso. Vai se fundamentar, fundamenta em que ideia? Direitos humanos, direitos naturais da tradição, são, vamos dizer, a forma adequada, a forma correta e eficaz de gerir a vida política no seu cotidiano, nos seus momentos de paz, de mais tranquilidade. Agora, nos momentos em que essa, vamos dizer, em que a sociedade e o Estado são ameaçados ou por um grande cataquismo natural, isso nunca foi muito objeto de reflexão, de justificação, ou por algum inimigo, se justifica a suspensão do direito para salvar o Estado e a sociedade. Isso está presente na leitura de vários pensadores políticos e juristas, Donoso Cortez, Balador e Parieri, Santi Romano, de uma outra forma, mais uma visão institucional, mas, de qualquer forma, está permeando a visão de muita gente no mundo, vamos dizer, da política e do direito por um certo tempo na humanidade. Quem melhor articulou esse pensamento para mim naquela época foi Carl Schmitt, que melhor constrói, talvez, essa formulação. Para Carl Schmitt, não vou aqui me alongar, mas ele enxergava que soberania mesmo, soberania plena do Estado, só existia naquele agente político que tem a competência e o poder para instaurar essa ação, ou seja, para suspender o direito. Mais ou menos de uma lógica, estou sendo aqui bem superficial, mais ou menos de uma lógica de que, se eu tenho como soberana que me submeter a direitos e a limites do poder, eu não sou plenamente soberano. Ele traz um pouco a ideia teológica de milagre. A natureza corre o seu percurso natural causal, com as suas regras próprias, chega à mão de Deus e traz o milagre, que subverte essa normalidade, para ocasionar alguma valência moral, algo do gênero. Então, a ideia de exceção se aproxima na teologia dessa ideia de milagre, é algo que subverte a norma, ou a normalidade, o cotidiano, as relações humanas normadas por regra. Portanto, a ideia de exceção está, de estado de exceção, vamos dizer assim, está desde o início ligada a uma ideia de anomia, de ausência de norma. São relações políticas geradas por uma relação de autoridade entre o governante e o governado. Hoje em dia, autores chamam isso de um poder selvagem, no fundo, porque é incontrolado, mas não é que nem quero adiantar, é uma visão que se tinha. E essa noção de anomia é sempre presente nessa ideia de estado de exceção. Estado não governado pela norma. E eu diria também, não governado propriamente pela razão, mas por uma ideia autoritária de tradição. Outro elemento que me parece relevante é que se transforma, acaba com o direito como valência própria, como teoria própria e faz valer a relação política de poder como o fundamento das relações humanas. Portanto, é sempre uma ação política, não uma ação jurídica. Ela está dentro do direito, está fora do direito, porque sai fora dele, mas é essencialmente, funciona instrumentalmente, o que me interessa, só para dizer, não é o aspecto filosófico nem propriamente mais amplo, teórico, é o aspecto instrumental, como é que isso funciona. No âmbito instrumental, efetivamente, é sempre uma ação política, autoritária, e que tem a característica fundamental de suspender os direitos. De quem? Do inimigo. A figura do inimigo é central nessa teoria. Carl Schmitt tem um livreto dele, chama o Conselho do Político. Eu não vou aqui me alongar, mas a ideia de povo de Carl Schmitt é como algo unitário, ele entende democracia como uma genidade, portanto, esse povo unido é que faz a força de um Estado, e como povo, ele pode ter seus povos adversários ou seus povos amigos, seus povos inimigos ou amigos. Para ele, política é essencialmente escolher quem é amigo e inimigo. E ele percorre uma trajetória teórica muito importante para o século XX, em que o inimigo não é mais a ideia russoniana do inimigo como outro Estado. Rousseau afirmava que um Estado só pode ter como inimigo outro Estado. Não é essa ideia. Ele traz para o campo interno, para a política interna, a ideia de inimigo. Ou seja, uma parcela dos meus próprios cidadãos, integrantes do meu próprio povo, podem ser inimigos quando vulnerem essencialmente essa ideia de homogeneidade desse povo. Por isso que pega comunista, pega judeu, tem um certo fundamento nessa ideia. Essa ideia política vai ser inicialmente contrariada por Kelsen, que é um grande autor político, ele é conhecido no Brasil mais como epistemólogo do direito, em que ele vai observar que essa ideia de povo como unidade única, como unidade, como pessoas que habitam um território com a mesma valência, o mesmo valor, a mesma tradição, ela é, na realidade, usada para esconder as divisões que a sociedade abriga. Divisões políticas, claro, mas essencialmente os conflitos sociais. E, efetivamente, vai ser sempre uma noção que antecede a ideia de exceção, a ideia de um povo como um ente único. Vocês veem hoje em dia, por exemplo, quando fala que a esquerda divide a sociedade. Não é a esquerda, é a democracia quem divide. Kelsen vai dar esse primeiro elemento, que vai depois levar, 30 anos depois, a Anna Arendt compor umas noções dela, que eu vou tratar aqui, mas a noção dela do que seja a democracia, etc. Mas, principalmente, eu queria gravar essa ideia. Por trás de toda ideia de exceção, há sempre um forte apoio social, promovido por um contingente de pessoas que acreditam na ideia de povo como algo unitário, algo que não deve ter divisões internas para poder ser forte. Deve ter, portanto, ordem. A ideia de segurança e ordem acompanha essa noção desde seus primórdios, portanto. O que nós observamos durante o século XX, essa ideia ser muito forte. Nós falamos como o século das democracias. Não é bem verdade. A gente viu que ele sempre foi percorrido por ditaduras ou estados autoritários. O século XX foi o tempo do que eu costumo chamar de governos de exceção. Ou seja, onde você tinha um inimigo ideologicamente circunscrito, pelo fato do inimigo ser ideológico, normalmente era o comunista no mundo ocidental, a figura do comunista pode estar presente em qualquer segmento social, em qualquer etnia, qualquer religião, religião não, eles não gostam muito disso em geral. Os tradicionais não, os Nutella que gostam, os de raiz não gostam. Mas, de qualquer forma, em qualquer ambiente étnico ou em qualquer classe social, você tinha a figura do comunista, que era um inimigo a perseguir, um fantasma a ser tratado, em época de Guerra Fria em especial, isso foi muito exponente, mas desde o início do nazifascismo estava presente a figura do comunismo como inimigo central. Como ele está disperso pela sociedade, era necessário criar estruturas, ou necessário, era legitimação, ele servia como legitimação de estruturas estatais que, de alguma forma, suspendiam os direitos da sociedade como um todo. Por exemplo, de plano, o direito à livre, aqui no Brasil, por exemplo, na ditadura militar, de plano, o direito de livre expressão de todos era suspenso. Quem exprimisse uma visão de oposição ao regime, ela podia ter o direito à integridade física e até a vida. Na vida não há propriamente suspensão do direito. Mas, vamos dizer, até o direito à vida era suspenso para certos ambientes sociais de oposição. O importante é notar são as formas pelas quais essa forma de concepção de governo de exceção acende na Europa, alguns elementos que me parecem relevantes para entender a contemporaneidade. Na época, primeira metade do século XX, havia uma ideia formal de democracia. Democracia era tida pela maioria dos pensadores liberais como um procedimento de disputa entre... Por isso é que a ideia democrática de que o povo não é algo unido, não é um ser único, ele tem disputas, divisões políticas e sociais dentro de si, e que os pensadores democratas imaginavam, os que defendiam a democracia representativa, os liberais achavam que era importante compôr esses conflitos de forma pacífica. O objetivo maior da democracia era visto como a paz. E, portanto, você deveria estabelecer, a democracia implicava no estabelecimento de regras procedimentais e pacíficas de disputa que chegassem a uma vontade majoritária. Por que uma ideia formal de democracia? Porque ela não entra no conteúdo da decisão política. O conteúdo da decisão política era visto como algo livre. A vontade política era vista como algo autônomo. O que era importante era regular os mecanismos pelos quais você chegava a essa resolução majoritária. É uma ideia que Kelsen defendeu no âmbito do direito, outros teóricos defenderam, não vou me alongar, no campo da política. Isso eu falo, obviamente, do nosso mundo, o mundo da positivação. A realidade é que a ascensão do nazismo e do fascismo na Europa continental se deu através do uso desta visão de democracia. Eles não surgem como golpe material, como uma ascensão ao poder de Estado por um processo já antidemocrático de origem, como foram as nossas ditaduras latino-americanas. Tanto o nazismo quanto o fascismo vão ascender ao poder autoritário usando de autoridades democráticas e de formas democráticas. Hitler é eleito. Tudo bem que uma eleição questionável e tal, mas uma forma que naquela época foi aceita como sendo um mecanismo democrático de ascensão ao poder. Aí o Reichstag pega fogo e aí surge um mecanismo que eu acho interessante para o senhor observar. Ele usa de um artigo da Constituição Alemã de Weimar que estabelecia, em casos de conflitos e de grandes, vamos dizer, momentos de exceção, a possibilidade de instaurar um estado de exceção. Daí que vem o conceito, que inicialmente é um conceito do direito constitucional alemão, depois vem ser capturado pela teoria política em geral. Mas ele se utiliza desse dispositivo, que tinha conteúdos vagos, imprecisos, esse elemento instrumental é sempre que me interessa, e por um exagero do fato. Trazendo o fato para o âmbito de discurso de segurança e de ofensa potencial a toda a sociedade e ao Estado em si. Até hoje não se sabe se foram mesmo os comunistas que tocaram fogo no Reichstag. A maioria dos caras, dos historiadores que eu li, falam que foi o próprio Hitler que mandou, mas até hoje não se sabe, eles não chegaram a um common ground histórico para a gente entender isso aí. Mas a realidade é que deve ter, a impressão que me dá é que deve ser esses dois, três fulanos que tocaram fogo lá. E isso é crescido, a alma do povo alemão, a tradição do povo alemão, o parlamento, o sagrado parlamento alemão é vulnerado por um ataque, isso é uma digressão à sociedade, e a justificativa para acabar de vez com o parlamento. Hitler instaura um estado de exceção, que como todo estado de exceção tem um outro elemento importante, é o discurso da temporariedade, não é mais que nem a soberania do começo do estado moderno, não é mais eterna, por conta de ser um direito. É uma medida temporária que se adota, vou suspender aqui a Constituição de Vânia, mas ela continua vigendo, só para mim resolver esse meu problema com os comunistas aqui. Depois agrega os judeus a isso. Mas, essencialmente, o combate aos inimigos justifica a suspensão da democracia, a suspensão dos direitos. Na Itália isso ocorre, e esse estado de exceção foi aprovado pelo parlamento e aceito pelo judiciário. Na Itália ocorre a mesma coisa, só que em etapas, vem desde o começo da década de 20, leis aprovando que vão fortalecendo a figura do chefe do executivo, vão sendo aprovadas, a maior parte delas pelo parlamento, sendo reconhecidas pelo judiciário, ou seja, as formas e autoridades democráticas são utilizadas. Já está acabando, eu nem estou no começo. Eu vou tentar ser citérico. Para terminar, vamos dizer, com a democracia e com os direitos. Autores, como Ferrajoli, por exemplo, identificam nesse fenômeno o que ele chama de um golpe material. Um golpe de Estado material e não um golpe de Estado formal. É muito similar ao que houve a Dilma aqui, ou em Honduras ou no Paraguai. A justificativa da direita autoritária é a forma. Só que isso é pré-segunda guerra mundial. Exatamente para evitar o ressurgimento desse tipo de Estado de exceção que usa das formas e das autoridades democráticas para ascender a proposta de sociais democratas, liberais, uma parte do marxismo pós-segunda guerra, é constituir no mundo da positivação a ideia de uma constituição rígida, normalmente extensa, e que limita a autonomia da decisão política e, ao meu ver, hoje em dia, limita também a decisão judicial. Limita em termos de conteúdo. A decisão política deixa de ser uma decisão livre. Ela, no mínimo, é limitada pelos direitos negativos que garantem a liberdade e pelos direitos positivos que garantem os direitos sociais. E mais, limitada em opções morais que a Constituição faz, limitadas em opções políticas que ela realiza. Ou seja, a Constituição é um arcabouço mínimo normativo que se coloca como um direito antimajoritário. Isso me parece uma conquista humana, é difícil de entender, mas é uma preservação da democracia. Isso transforma o conceito de democracia. Democracia deixa de ser tida por essa linhagem de pensamento que eu estou tratando como um conceito meramente formal. Por isso que é perigoso o conceito de judicialização da política. A gente tem que saber aonde tratar isso para não romper com a democracia na hora que propõe a autonomia da adesão política. Autonomia não é independência. Mas, de qualquer forma, essa lógica democrática muda o conceito de democracia. Democracia passa a ser tido como soberania popular, vontade da maioria, mas também como um sistema que se submete a um conjunto de direitos e valores que se sobrepõem às maiorias. Algo próximo à ideia de Constituição no mundo, pelo menos, da positiva ação. A ideia de Constituição, de defesa de direitos, passa a integrar a ideia de democracia. Isso, óbvio, muda um pouco a noção do que é valor. Por exemplo, Kelsen, que é autor do direito, quem é, faz estudante do direito, que sabe, negava a aplicação das decisões judiciais, vamos dizer, o âmbito da aplicação do direito como ciência, como algo racionalizável, que acreditava em moral e política como aspectos meramente, vamos dizer, subjetivos. Numa condição rígida, muitos aspectos do que se chama política e do que se chama moral não são subjetivos, são públicos, são postos por uma norma. Esse sistema, ele se mantém relativamente bem na Europa continental, no pós-segunda guerra, para o mecanismo de econômica e exploração também, não vou aqui me alongar, mas a realidade é que a Europa continental vive um período de 30, 40 anos que talvez tenha sido o momento mais civilizado, vamos dizer assim, que a humanidade atravessou. Esse modelo instrumental do Estado era o que ela tinha, essencialmente. Primeiro, a Alemanha faz uma lei fundamental, a Itália faz uma condição rígida, depois, a cada um a seu tempo, Espanha e Portugal vão estabelecer mecanismos semelhantes. O Brasil é um país de positivação, como a América Latina, são países de positivação transplantada, portanto, de positivação sempre em crise, eu não tenho tempo de me falar mais aqui. Adiantando um pouco a história, fim da década de 70, começo da década de 80, o capitalismo vai mudando de forma, intensamente. Ele vai deixando de ser uma estrutura econômica, social e política, dominada pela relação de indústria, pelas grandes corporações industriais, e ele passa a ter como protagonistas, fundamentalmente, aí eu me baseio muito em Mabembe, um autor africano, três agentes principais. O principal é o financeiro, capital financeiro, mas também acompanhado pelo capital tecnológico, capital militar. Eu não tenho como expandir essa ideia aqui, mas, de Adam Smith, da mão invisível do mercado, o que funciona nesse mercado, não é essa liberdade de mercado, é a mão invisível do Estado. eu observei essa ideia relacionando Mabembe com o Splitz, aquele economista que ganhou o Nobel aí de economia, que é um sujeito que pensa de uma forma diferente do neoliberalismo, mas, fundamentalmente, a ideia, vou ter que tentar ser sintético e simples, mas é que é, acho que atinge o objetivo, por que você põe dinheiro no banco grande quando o banco pequeno te oferece mais juros? Isso no mundo inteiro. Porque o Estado, de certa medida, há nesse discurso, nessa crença, uma ideia de que o Estado não vai deixar o banco grande quebrar. Ou seja, o Estado é sempre um garantidor dessas operações, um garantidor que, inclusive, elimina a ideia de competição, e que, inclusive, não recebe nada por isso. Ele é o principal agente, no fundo, dessa operação, capitalista, sem receber nada em troca. Mas, isso é um elemento estrutural, acho que, desse sistema importante levar em conta. E outro é uma forma de capitalismo que gera grande desigualdade. Ele gerou uma queda da fome no mundo, que foi capitalismo para a Ásia, e tem mais gente que explica melhor isso que eu. Mas a realidade é que é um sistema que gera grandes desigualdades. Esses dois fatores, essa estrutura da necessidade da presença intensiva do Estado na alma do seu processo de reprodução do capital. E a necessidade de, vamos dizer, combater a violência originada da desigualdade social, aqui o Antônio pode me confirmar, mas a tal da criminologia nunca chegou à conclusão de onde vem a violência. Eles ficam debatendo isso aí e não terminam esse debate. Mas a única coisa que você tem, que é consenso, que é nas pesquisas, é que sociedades extremamente desiguais geram mais violência. Sociedades pobres não geram violência, sociedades ricas não geram violência. A desigualdade é que gera violência. Então, eu creio que, para combater ou tentar mitigar a violência vinda dessa desigualdade social, e pela estrutura que eu falei da forma de reprodução do capital, esse sistema exige um Estado autoritário, ou pelo menos mecanismos de autoridade dentro do Estado. Vai se constituindo, portanto, uma, eu prefiro usar a palavra, uma patologia dentro do Estado democrático de direito a partir daí. não existe mais o modelo dos governos de exceção, portanto, a ideia de Estado de exceção como conceito é algo que me incomoda, no campo teórico, eu acho, do mesmo jeito que golpe, eu acho que é legal usar na prática do dia a dia, não dá para você sair na rua, não vai haver medidas de exceção. Existe isso. Então, até para soar bem, tem que ser golpe mesmo. Mas, no sentido estrito, nós não temos nem golpe, nem governo de exceção, a meu ver, nesse momento. Nós temos medidas de exceção que não são menos autoritárias. A forma é que muda. Medidas de exceção no interior da democracia. No primeiro mundo, a maioria delas são medidas legislativas. Nos Estados Unidos, por exemplo, um exemplo clássico é o Patriotic Act, que autoriza a suspensão do direito à integridade física na investigação do inimigo, e o inimigo é identificado dentro da sociedade, é uma religião, uma etnia, que é abstratamente, fantasiosamente vinculada a essa religião. na Europa são as leis antiterrorismo, as leis que, vamos dizer, vulneram os direitos dos estrangeiros. E eu tenho que ser sintético. Na América Latina, para mim, é o melhor da novela, vou ter que parar, a característica fundamental é que o agente de exceção não é o legislativo, é o sistema de justiça. Entendido aí o sistema de justiça, como as instituições da justiça, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia, há elementos legislativos, há condutas do legislador, se eu tiver tempo, eu tento explicar aqui, porque é uma forma muito diferente de ocorrer as medidas de exceção no resto do mundo, a meu ver, e pela formação de um apoio social através de um conceito que a Ana Airet chama de ralé. A ralé é diferente do povo no conceito democrático. O conceito democrático de povo, como eu falei, é uma sociedade desunida, fragilizada, como é a vida humana, fraturada em vários interesses diversos, mas que acredita na política e, portanto, na democracia e no direito como forma de composição dos interesses. A ralé tem uma noção de dever ser da sociedade e do povo. O povo, a sociedade, deve ser unido, portanto, purificado das divisões que a política traz e vão atrás da figura populista da autoridade como aquele que tem a condição de trazer para a sociedade ordem e combate ao crime, combate ao que afeta a segurança. Na Europa, na época do nazismo, foram líderes populistas individuais. Nós aqui, desde 1964, na América Latina, não vemos um líder populista individual, mas estamentos. Eu não falo aqui no sentido de favor, eu falo um pouco mais no sentido puro, verberiano, mas, de qualquer forma, não quero alongar, mas vê estamentos, ou seja, incrustados dentro do Estado. Os militares são chamados a esse papel de exceção em 1964 porque os militares são vistos como purificados da política, dotados de uma condição moral superior à média dos seres humanos que vivem naquela sociedade. O Kelsen tem uma referência ótima que ele faz sobre essa coisa dos seres dotados de uma superioridade moral. Ele faz referência à República de Platão, onde Sócrates pergunta a Platão, mas e o Estado ideal? O que fazemos com esses seres mais dotados intelectual e moralmente? Aí Platão responde, nós devemos honrá-los, devemos divulgar suas qualidades por todo o povo, devemos coroá-los e depois acompanhá-los com todo mérito e elegância à fronteira porque o Estado ideal não precisa desse tipo de gente. Bem, o que nós vemos hoje, o mundo mudou, nós não temos mais governo de exceção militar na América Latina, mas nós temos medidas de exceção, hora que conta com o executivo, hora que conta com o legislativo, mas que, a meu ver, não tenho como expor tudo aqui, é capitaneada pelo sistema de justiça. E aí há também uma alteração estrutural em relação a como a exceção se deu no mundo até durante o século XX. Normalmente, ou a ideia de exceção é sempre ligada à ideia de anomia, de ausência de norma. Pelas pesquisas que eu tenho feitas, é aqui só no Brasil, não tenho como afirmar isso em relação ao resto desse tempo de olhar ainda, eu creio que a anomia vem da hipernomia. Ou seja, é o uso, é o fascismo revigorado, é o uso da estrutura própria do Estado de Direito, da democracia, que é a lei, para gerar a exceção e não a ordem democrática. Tem um maior jurista que eu conheço do Brasil, o mais genial, está presente aqui, que é o professor Marcelo Neves. Uma das coisas que eu li dele, quer dizer, que na realidade vem de Luhmann, uma ideia de que há um plano lógico no direito, que inclusive dá autonomia para ele, em relação a outros subsistemas sociais nessa perspectiva. E esse plano lógico funciona na base do lícito e ilícito. O que a hipernomia faz é diluir esse plano. Se eu pegar a vida de todo mundo aqui, todo mundo mesmo, e olhar sobre o ponto de vista do direito penal brasileiro atual, eu vou encontrar um crime. Essa hipernomia se dá pelo excesso de normas sancionatórias, um direito administrativo, um direito tributário, um direito penal. E também pela produção de normas sancionatórias mais radicais, como o direito penal, por conceitos vagos. E aí tem que falar, gente, quem armou a exceção, as medidas de exceção judiciária no Brasil foi muito o governo do Lidlmann, produzindo uma legislação penal com conceitos vagos, que atingem, potencialmente, um grande número de situações. eu não estou nem falando que elas são interpretadas corretamente, de acordo com a Constituição, mas é um fenômeno que está ocorrendo. Vou dar alguns exemplos aqui, autorização para que estados estrangeiros possam inquirir testemunhas aqui no Brasil, isso é feito por um decreto Lula, por uma lei que ele produziu, a lei contra organização criminosa, a delação premiada, a lei antiterror, a mudança nos prazos, tudo que está indo contra ele hoje, a mudança nos prazos de prescrição do direito penal, ou seja, uma série de mudanças que ampliaram, vamos dizer, esse espectro de hipernomia. E aí o fenômeno é interessante. Como todo mundo, é um fenômeno que vem um pouco do Leviatã mesmo, mas é que é ampliada nesse momento. Como todo mundo, toda a sociedade, impotencial, pode ser tida como criminoso, eu não vou botar todo mundo na cadeia. Então sobra para a autoridade que tem a função democrática de aplicar as normas um grande poder seletivo, um poder imenso. Ele seleciona quem vai cair nas teias do direito penal e quem não vai cair. Só para dizer, no Brasil, isso é, a meu ver, é distribuído de duas formas. Uma forma geográfica, vamos dizer, entre aspas, brincando, federativa, os territórios ocupados pela pobreza sofrem do controle de um estado de exceção permanente, aí dá para se falar em estado de exceção, só para ter uma ideia, a polícia mata hoje, é a polícia que mais mata e morre no mundo. Ela mata hoje quase dez vezes o que 20 anos a ditadura matou de pessoas perseguidas politicamente. Ela mata por ano. então, não falar na figura de um estado de exceção permanente para a pobreza, vou dar alguns dados aqui, o objetivo, quadruplicou o número de aprisionados de 1990 para aqui, segunda linhagem americana, que desde 80 vem duplicando. E hoje continua nesse ritmo, os Estados Unidos já parou, eu acho que esse neoliberalismo tem enxergado as disfunções que cria para o seu próprio sistema. Então, tem parado no mundo inteiro esse crescimento de aprisionados, mas o Brasil continua 7% ao ano. Com relação ao pobre, aos territórios ocupados pela pobreza, não tenho dúvida de ter um estado de exceção permanente que submete por veículos do direito penal essa população a controle social. Nós somos o país do mundo que mais aprisiona, eu vou deixar mais para o Antônio falar, mas é, mais aprisiona no mundo em termos de prisão provisória ou preventiva. Dois terços dos nossos aprisionados os são sem uma decisão definitiva e 42% são sem sequer uma sentença definitiva, ou seja, sem nenhum direito de defesa. Isso faz parte no Brasil de uma ideia que eu pego de Ferrajoli, que é uma ideia de poder desconstituinte, que não é uma mera disfunção do Estado Democrático de Direito. Como um modelo ideal, o Estado Democrático de Direito sempre tem disfunções. Mas nós estamos passando por uma patologia mesmo, por um poder que vai esvaziando de sentido a Constituição sem substituí-la por outra. mas um elemento jurisprudencial que de certa forma hoje atinge o mundo inteiro, os liberais alemães chamam de populismo penal, Bob o chamava de novo despotismo, Ferrajoli de poder desconstituinte, o Agamben com uma perspectiva que eu uso as categorias dele, mas não concordo muito com certas essências de pensamento dele, mas ele usa a figura do Estado de exceção, ou seja, os nomes mudam, mas todo mundo de alguma forma percebe esse fenômeno, que é um fenômeno de ampliação da autoridade de Estado usando de instrumentos e de autoridades próprias da democracia. Inclusive, e esvaziando de sentido essas Constituições rígidas do pós-guerra. Acho que na América Latina é o sistema de justiça que encampitaneia por um pautado numa hipernomia estatal, a hipernomia só para dizer muitas leis sancionatórias, leis penais com um sentido vago e amplo, e também por formas de execução próprias de exceção, inquéritos devastatórios e processos de penais que me lembram muito os processos de Stalin, onde você sabia, você começa o processo sabendo o resultado. Isso ocorre por uma corrupção sistêmica na relação entre jurisdição e mídia, a mídia como conformadora de uma base social, essa ralé de apoio a esse tipo de medida de exceção. E os juízes, as togas, substituem os militares, no sentido de ser o estamento puro, juízes, promotores e delegados, purificado da política, e que as pessoas procuram não como aplicador do direito ou da justiça, procuram como aquele que vai restabelecer a ordem e o combate ao crime. E, através disso, nós vemos as constituições do pós-guerra, que Ferrajoli chama de semente do antifascismo, ele tem razão. serem esvaziadas de sentido para renascer essa nova forma, podemos dizer na linguagem popular, nova forma de fascismo, nova forma de autoritarismo, constituída por medidas de exceção no interior da democracia. Eu agradeço muito a atenção de todo mundo. Nós que agradecemos aqui essa fala incrível, todas as falas do professor Pedro Serrano são uma aula. Antes de passar a palavra para a professora Maria José Farinhas Dulce, gostaria de agradecer e registrar a presença do professor Emi Sader. Bom dia, obrigada. Estou muito feliz de participar aqui neste seminário. Me desculpo porque vou falar em castellano porque meu portuñol é demasiado ruim. estou muito feliz de participar neste seminário convidado por o grupo do PT no Senado e na Câmara de Diputados precisamente em um momento em que Brasil está passando por uma crise institucional, por uma crise da democracia e por uma regressão no Estado de Direito. Mas o Brasil não está só nisto. Não sei se isto sirve de consuelo. Estamos vivendo malos tempos para a democracia, malos tempos para o Estado de Direito, também na Europa. E levamos umas décadas assistindo a, me atreveria a dizer, uma espécie de asalto neoliberal às instituições democráticas. no caso do Brasil está centrado sobre todo na atuação do Poder Judicial. A meu juicio, quando o Poder Judicial faz política, ataca diretamente a a essência da democracia, ataca diretamente a soberania popular, porque o Poder Judicial não tem a legitimação directa que tem o Parlamento para representar a soberania popular. Creo que neste momento no Brasil e em outros países, também na Europa, os dois retos mais importantes para a democracia são a corrupção e a gestão da desigualdade. Isto, de alguma maneira, ataca diretamente a essência da democracia. A democracia, eu, é um sistema de inclusão de todos, de participação de todos. A estruturação democrática da sociedade só se consegue quando todos participam, quando todos estão integrados, mais além dos diferentes processos electorais que, em um momento, se podem dar. Se, efetivamente, a democracia é isto, a integração de todos, também temos que ter presente, não esquecer, que a democracia moderna foi sempre uma questão de élites. Nasceu sendo uma questão de élites, nasceu sendo uma estrutura que não integrava, que gerava margens de exclusão e, ao longo dos séculos, a democracia moderna seguiu sendo uma questão de élites. Só tem um período, poderíamos dizer, no século XX, em que se produz um pacto, o denominado pacto social-demócrata, ou uma espécie de pacto entre capital e trabalho, ou um pacto entre sociedade e economia. Depois deste pacto que se produz com a Constituição de Weimar, fundamentalmente, principios do século XX, se começa a fraguar, se começa a consolidar uma espécie de equilíbrio societário onde se começa a democratizar a democracia permitindo a inclusão de margens ou de colectivos anteriormente excluídos. Quando a democracia nasce, quando o Estado de Direito nasce, quando os direitos humanos se cream, evidentemente, todos estes conceitos, Estado de Direito, democracia moderna e direitos humanos, eram elementos, diríamos, que uma espécie de luxo politizado em mãos de poucos. Não estavam as mulheres, não estavam outras razas, não estavam outras culturas, não estavam os que não eram propietários livres, esse é o origem do Estado moderno e esse é o origem da democracia moderna, portanto, uma questão de elites. O século XX foi um século de democratização da democracia, precisamente, por esse pacto socialdemócrata, por esse equilíbrio socialdemócrata entre trabalho e capital. O trabalho ou ao trabalho se dá uma categoria política, se reconhece como direito e, portanto, se pone ao mesmo nível que o capital. E se começam a reconhecer os direitos dos trabalhadores, direitos laborais ou os direitos de carácter social, os direitos de emancipação social. Quando falamos da sanidade pública, da educação pública, das pensões públicas, isso que agora no Brasil se está começando a modificar, estamos falando de direitos de inclusão social, estamos falando de direitos de emancipação social. Mas, o que aconteceu? A finales do século XX, a força compulsiva dos fatos foi romper esse pacto social. E, de facto, se está producendo uma desconstitucionalização do trabalho, uma desconstitucionalização dos direitos sociais, uma desconstitucionalização dos direitos de emancipação social. E agora, começam do século XXI, este século está começando como um século de perdida de direitos, de retrocesso de direitos e também como um século de desdemocratização. Nos estamos desdemocratizando, estamos perdendo democracia. por que se ha producido isto? Se ha producido, como eu disse, por a força compulsiva dos fatos. Em um momento determinado, as elites econômico-financieras voltam a tomar o poder, voltam a tentar controlar a democracia e as sociedades. Isto tem outros elementos que ajudam. Ha ocorrido uma revolução em todo este processo. Ha ocorrido uma revolução, há um fato técnico, que é a revolução informática, as novas tecnologias. Este fato, que, de alguma maneira, abre o caminho a isso que se denomina o processo da globalização, ha permitido também que a ideologia neoliberal tenha cooptado e tenha governado ou este governando este novo processo. E por isso nos encontramos como nos encontramos agora mesmo. Por isso nos encontramos de novo falando sobre a democracia, de novo falando sobre os direitos, de novo luchando por direitos que já creíamos conseguidos e consolidados e, de novo, perguntándonos que é a democracia. A democracia é unha cuestión de élites? Vai seguir sendo unha cuestión de élites? A democracia é unha cuestión de integrados? Parafraseando Humberto Eco, é unha cuestión de apocalípticos? Ou está por ver se é unha cuestión de integrados? Durante tempos pensábamos que, efectivamente, nos podíamos integrar e podíamos conseguir que a democracia fosse unha cuestión de integrados. Agora, empezamos a tener dúdas. Agora vemos que, efectivamente, a integración está en retroceso. por iso nos estamos desdemocratizando, por iso estamos perdendo derechos, por iso o trabalho está, de alguma maneira, perdendo o elemento central de estruturación das sociedades modernas. O trabalho se vai, se vai. O trabalho se vai a outros ámbitos ou desaparece, o trabalho se robotiza, hai todo marxen de robotización do trabalho que está todavía por chegar e, evidentemente, iso está provocando, de alguma maneira, un cambio na cultura do trabalho tamén e, portanto, na defesa dos direitos dos trabalhadores. Estamos assistindo, decía, no Brasil, lo están vivendo ustedes, pero no Europa tamén lo estamos vivendo hace já algumas décadas, a unha especie de contrarrevolución neoliberal, a unha especie de asalto, como decía, neoliberal das instituciones democráticas, ao Estado de Derecho. Isto explica por que estamos vendo como se rompen os equilibrios entre os poderes do Estado de Derecho e sabemos que, sen un certo equilibrio de poderes, sen unha certa separación de poderes, é imposible a democracia. É imposible a democracia. Por que? Porque se non hai separación de poderes, inmediatamente o que hai é abuso de poder. Hai algún poder que abusa, hai algún poder que tene máis poder. evidentemente isto permite a corrupción, evidentemente iso hace que se instale a corrupción no imaginario social. Incluso se naturalice a corrupción, o cual é máis peligroso. Se naturaliza a corrupción hasta tal punto que a corrupción non passa factura aos partidos corruptos no poder. Estamos vendo en Europa, especialmente en España, como tenemos gobiernos corruptos, partidos políticos en el gobierno corruptos e isto non passa factura electoralmente. Por que? Porque hai unha cierta naturalización de la corrupción en nosas democracias. De la mesma maneira pasa con a desigualdad. A desigualdad é tamén unho dos grandes obstáculos para a democratización das sociedades modernas. Antes, eu dito que para mi a democracia é a inclusión de todos, a participación de todos. Se hai desigualdad non hai participación de todos. Se hai desigualdad non hai inclusión de todos. Pero que ha ocorrido que nas últimas décadas e este é un triunfo do neoliberalismo, a desigualdad se ha naturalizado, se ha aceptado como algo natural de nosas sociedades. Somos desiguales. Incluso é máis, non somente se ha aceptado ou naturalizado a desigualdad, sino que, ademais, se ha culpabilizado as persoas que están nos peores niveis de desigualdad. Hai unha película de Ken Doats que se chama Joe Daniel Blake. Non sei se se ha proyectado aquí. Unha película moi interesante. Supongo que la han visto. Cual é o mensaje desta película? É este mensaje. Se usted é pobre, é culpa súa. É a dizer, se ha desnaturalizado a desigualdad e, ademais, non somente se ha desnaturalizado, perdón, se ha naturalizado a desigualdad. E non somente isto, sino que, ademais, se ha culpabilizado a los perdidores en esa desigualdad. E, ademais, algo máis grave tamén, se ha consolidado o mito da libre elección, a utopía neoliberal da libre elección, que teña que ver con o que antes eu denominaba o pacto societario entre capital e economía. roto o pacto societario entre capital e economía, roto o equilibrio entre libertad e igualdad, ha triunfado a libertad. E agora todos estamos bajo ese mito ou bajo esa utopía da libre elección. Agora, usted é libre para o que quiera, usted é libre para gestionar seu propio destino, pero usted é libre tamén para ser pobre, usted é libre para prostituirse, o mito da libre elección. Usted é libre para ser pobre, e se é pobre, usted lo ha elegido, e se é pobre, é culpa súa, usted non sabido gestionar bien su libertad. Isto tiene que ver con esa ruptura de ese pacto societario entre a libertad e a igualdad. E ese pacto societario entre libertad e igualdad é un pacto democrático, é un pacto de la modernidade, con lo cual estamos asistindo en este momento a unha situación moi complicada, porque, en definitiva, lo que estamos vendo é que se están rompiendo os consensos básicos de la modernidade, unha deles, libertad e igualdad, por unha parte, triunfando a libertad, pero hai outro pacto societario, hai outro pilar, hai outro consenso básico de la modernidade que tamén se está rompiendo, o equilibrio entre a libertad e a seguridade, o equilibrio entre a libertad e a seguridade, ganando, en este caso, a seguridade. Por iso se criminaliza a protesta social, por iso se criminaliza a disidencia política e non esquecemos unha cosa, se suele dizer que a esencia da democracia está ou radica no consenso e eu sempre digo que non, eu digo a meus alunos que non, que a esencia da democracia está no disenso, está na capacidade de discrepar, de disentir políticamente e isto é o que se está criminalizando agora, a disidencia política, é a dizer, se está atacando ao núcleo da democracia, se está criminalizando a protesta social, cando hai manifestaciones, cando hai protesta social, cando hai huelgas, o que se transmite na narrativa oficial é unha cuestión de orden público, inmediatamente, ustedes lo han vivido aquí en Brasil, creo, recientemente, a semana pasada, non? Ha salido o ejército para reprimir unha manifestación, resposta policial, resposta militarizada, qual é o trasfondo disto? Se militariza o conflito social, hai un conflito social, pero a narrativa oficial non fala do conflito social, fala da violencia, do desorden, do orden público, por tanto, se militariza o conflito social e se presenta o conflito social como un conflito de orden público, única e exclusivamente, e logo hai que reprimir, hai que reprimir as huelgas, hai que reprimir a protesta social, hai que reprimir a manifestación, porque pode haber algún acto de violencia, ojo, claro, cando hai unha manifestación ou cando hai unha huelga, todos sabemos, e os que hemos sido jovenes e hemos feito huelgas, sabemos que, en algún momento, pode haber algún acto de violencia, claro, pero iso non justifica a militarización do conflito social, a policialización do conflito social, non se nos dice por que hai unha huelga, non se dice, non se explica qual é o conflito social de fondo, non se explica isto, se dice, isto é unha cuestión de orden público, hai que reprimirlo, se está atacando directamente a la democracia, porque a democracia consiste en iso, en a capacidade de discrepar, e en a capacidade de exercer derechos, e isto non somente ocorre aquí, en Brasil, está ocorrendo en España, en España tenemos unha lei de seguridade que se aprobou recientemente, que criminaliza, que persigue, que reprime os derechos de manifestación, e, como decía, isto é grave, porque se atenta directamente a la democracia, e se rompe ese equilibrio societario entre a libertade e a seguridade, con lo cual, estamos en un momento de rupturas, de rupturas, de consensos, de consensos de la modernidade, por unha parte, libertade e igualdade, cae a igualdade, já caído a igualdade, están cayendo os derechos sociales, tenemos regresión en os derechos sociales, os derechos de os trabajadores, ni hablar, já casi non están, non se les espera, sabemos que hai incluso propuestas que nos dicen que para que a autonomía disciplinaria do direito laboral, se já non hai direitos dos trabajadores, creo que no Brasil tamén se está vivendo este debate, já non hai direitos dos trabajadores, já non hai trabajo, para que? Incluso estamos vivendo tamén unhas propuestas antisindicalistas, para que os sindicatos, se já non hai trabajo, se já non hai que defender, se já non hai direitos dos trabajadores, todas esas propuestas neoliberales son as que estamos agora vivendo en Brasil, en España, en Europa tamén. En Europa, a política de austeridade económica e de autoritarismo político é o peor dos escenarios posibles para a democracia e para os direitos. Se intentan justificar por a coyuntura económica, se intentan justificar por a crisis financiera, hai crisis financiera, hai crisis económica, luego tenemos que adoptar políticas de austeridade económica. É mentira, é mentira. A austeridade económica é unha prescripción ideológica, non é unha consecuencia determinista de unha crisis financiera ou económica, é unha prescripción ideológica. A austeridade económica e o autoritarismo político son prescripciónes ideológicas do neoliberalismo, do neoliberalismo global. Por que? Porque o capitalismo non é tan crisis como se dice habitualmente. O capitalismo ganou, ganou sobre o trabalho. Iso explica por que, por exemplo, en Europa durante 15 anos as rentas do trabalho están disminuindo frente e as rentas do capital que siguen aumentando. Efectivamente, esa é a realidade. Esa é a realidade. Non hai trabalho, se precariza o trabalho, desaparecen os direitos sociales. Isto é un processo de desdemocratización. Temos que ser conscientes de que vivimos unha situación de alerta democrática e unha situación de alerta constitucional, porque, de facto, se están desconstitucionalizando direitos. Na Constitución siguen os direitos. En España seguimos teniendo o direito ao trabalho como un direito básico, pero a realidade é moi diferente. Hai unha desconstitucionalización de facto, hai unha anomia de facto constitucional moi peligrosa. Creo que vivimos ou devemos ser conscientes desta alerta democrática e desta alerta constitucional. O processo de globalización nos ha situado en ese trilema en el que nos hablan algunos autores entre globalización, Estado, nacional e democracia. En ese trilema solamente poden subsistir dos. Parece que se está deixando caer a democracia. E já tenemos, ademais, unha alternativa. Hasta agora, a retórica oficial nos había dicho que non había alternativa, que habíamos chegado ao mellor dos mundos posibles. Recuerdan aquella obra de Francis Fukuyama, o fin da historia. Fukuyama, ese efímero filósofo, a mi juicio, porque a sua profecía foi efímera. Nos dijo que habíamos chegado ao fin da historia, e habíamos encontrado o mellor dos mundos posibles. Capitalismo liberal, democracia liberal, había que exportarla ao resto do mundo, incluso con a forza das armas, se era necesario. Pois ben, a forza compulsiva dos hechos nos ha demostrado que sí hai alternativa posible. E esa alternativa é o capitalismo de valores asiáticos. Ese capitalismo sin democracia, sin derechos e sin libertades, pero que funciona moi ben desde o punto de vista da lógica capitalista. Funciona perfectamente, pero sin libertades, sin democracia e sin derechos. Ese sí podría ser o fin da historia, pero non o fin da historia do que falaba Francis Fukuyama, o fin da historia da ilustración. E non nos esquecemos que nos guste ou non, como dixía a mi colega anteriormente, somos filhos da ilustración. Somos filhos da ilustración que se basa nesos pilares básicos. Libertade, igualdade e solidaridade. E non he falado da solidaridade todavía, porque non sei casi ni que dizer. O gran triunfo das doctrinas neoliberales foi facernos creer que cualquier lucha colectiva en defensa da solidaridade é unha lucha totalitaria e iso ha calado no imaginario social, iso ha calado nos trabajadores, iso ha calado na clase trabajadora, aunque non está de moda falar das clases trabajadoras agora, pero iso ha calado no imaginario social. Cualquier acción colectiva de lucha solidaria que poda incidir ou exercer control social, se nos ha dicho que iso é totalitario. logo, viva o triunfo do individualismo, o individualismo da desposición, do que non ten nada, do que o ha perdido todo, e de sálvese quem poda e eu o primeiro. Moitas gracias. Professora Maria José, muito obrigada pela aula também e, sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor Antônio Pedro Melchior. Bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa, agradecer o convite da Tânia, senadores e senadoras aqui presentes, deputados. Queria também registrar a presença da professora Bartira Macedo, que é professora de Direito Processual Penal aqui da Universidade Federal de Goiás. Em nome dela e do professor Geraldo Prado, que eu me sinto, de certa forma, representando uma tradição do processo penal brasileiro que se formou no Rio de Janeiro e que tem o professor Geraldo Prado, a quem eu já estou aí há mais de dez anos junto com ele, enfim, como seu principal capitaneador, vamos dizer assim. Bem, de algumas coisas que foram ditas aqui, muitas delas interessam a minha intervenção, porque o que eu pretendo fazer? De certa maneira, o professor Pedro Serrano colocou aqui algumas coisas que me interessam muito, como a atualização do pensamento autoritário. A gente falou aqui de um remodelamento das formas de medidas excepcionais, de exceção. falamos da questão da figura central do inimigo e do recurso a essa dicotomia entre amigo e inimigo no funcionamento excepcional das medidas na justiça. E, principalmente, a gente falou que o principal agente de exceção hoje é o sistema de justiça. Eu completaria dizendo que o sistema de justiça é o sistema de justiça criminal, onde as medidas de exceção se colocam da sua forma mais intensa e, talvez, sem o menor, às vezes, até a disfaçatez de produzir um discurso que tornaria ela mais palatável, mais democrático. Hoje, vivemos, então, um momento em que o sistema de justiça criminal praticamente abdicou, em alguns momentos, inclusive, de um discurso aparentemente democrático, como, inclusive, a imparcialidade como a gente conversava, sequer uma aparência, não é, professor Marcelo Neves, aqui, para mim, é uma honra estar aqui no mesmo ambiente, no mesmo seminário que ele, a gente conversava, sequer uma aparência de imparcialidade hoje se faz questão de sustentar no processo penal brasileiro. O tema da minha intervenção, que eu farei questão de torná-la mais objetiva e sintética, são sobre as táticas persecutórias de exceção no atual processo penal brasileiro. Não falarei, então, de estar de exceção, poderia estar falando de medidas, mas quero falar de táticas, porque o que me parece é que estamos diante de estratégias, de ardis, de tramas persecutórios utilizados pelo Estado para obter informações, provas, é algo que vai além das medidas previamente previstas. Bem, essas medidas, é importante que se diga, qual é o meu argumento geral, é difícil, talvez, explicar isso para a população, mas acredito que a efetividade de algumas condenações em processos criminais, maxi-processos, assim chamados, em grande parte, dependem da utilização de estratégias persecutórias de ilegalidade duvidosa ou, então, abertamente ilícitas. Eu acredito, assim, todos os meios de investigação e meios de obtenção de prova implicam em restrições a direitos fundamentais, mas o que a gente está vendo são estratagemas mesmo cometidos pelas agências de repressão penal, que demonstram uma total centralidade no âmbito de determinada operação e, mais do que isso, aparentam não ter o menor comprometimento, eu diria, uma ausência absoluta de comprometimento e submissão ao direito, naquilo que o professor Pedro Serrano estava falando, de quase uma institucionalização da anomia no contexto do processo penal brasileiro. Então, é importante que se diga que a história de relação entre o inimigo e o direito penal, o processo penal, é muito, muito, muito antiga, é quase a mesma história, quase a mesma história. E eu gostaria de dizer que a existência de práticas inquisitoriais no âmbito do sistema de justiça penal, ela constitui não só a sua própria historicidade, como o seu próprio saber e a sua própria normativização. Uma teoria do processo penal que não dá conta do que a gente chama de um direito penal subterrâneo, é uma teoria do processo penal que não serve para a democracia, onde o poder quase sempre tende ao arbítrio. Só que, novamente, o que a gente está falando aqui é de outra coisa, a gente está falando assim, de estratégias e táticas que vão além de uma simples manifestação do Sorobartiro, de um dispositivo inquisitorial, a gente está falando de uma preparação prévia, e é interessante que se diga, a gente conversava sobre isso também ali, existe uma retórica de que o crime se modernizou e que agora as coisas se... mas o que eu queria passar para vocês e rapidamente eu pretendo provar hoje aqui, é que o Estado sofisticou as formas de violar direitos com a justificativa de combater o crime. Existe, então, a conversa é outra, a conversa é a seguinte, o que o Estado faz para afastar violabilidades, inviolabilidades com o discurso de combater a impunidade? O meu foco é esse. Bem, em algumas vezes, como eu dizia assim, eles não fazem questão de construir discurso de legitimidade nenhum, simplesmente fazem, mas tem uns, professor Marcelo Neves, que, quando não beira a má fé, são completamente cínicos. Pensem no discurso, por exemplo, de quem defende que a delação premiada faz desaparecer os requisitos da prisão preventiva, quando não... quando claramente estamos diante de um caso de chantagem envolvendo informação ou cárcere. Ou quem defende a legalidade da condução coercitiva, dizendo que essa medida é menos grave que uma prisão temporária. É uma disfarçatez total, mas, às vezes, nem isso eles se preocupam em fazer. Então, é sobre essas táticas de perseguição penal que eu gostaria de falar aqui. Não poderia falar de todas, ou então a gente ficaria, infelizmente, aqui até depois da manhã, porque são muitas. E, conversando aqui rápido, já me vem outras na cabeça. Então, vou falar algumas, mas vou me pegar só em duas ou três dessas, mais uma vez, falando rapidamente. bem, emprego de recurso jurídico, processual ou penal ou não, com o fim de perseguição política. Isso todo mundo aqui até suprimido aqui, todas as questões envolvendo o caso Lula, que já tem sido muito trabalhada, a questão do Leoferro, Cristiano, todo o pessoal envolvido na defesa, os juristas, já denunciaram bem isso. Mas, eu só queria dizer, vou falar algumas coisas sobre isso, sobre o que a gente tem chamado de repressão criminal com fins políticos. Vou falar algumas coisas sobre isso, e já deixo já registrado que a mudança que o professor Pedro Serrano colocou aqui também acompanhou novas formas de persecução penal com fins políticos no Brasil. A gente já não está mais diante de imputações por crimes políticos, por exemplo, que o professor Elenio Claudio Fragoso falava em crimes contra a segurança do Estado. Hoje se pode imputar qualquer crime, corrupção, lavagem de dinheiro, com fim político, com fim de perseguição política. Essa é uma grande mudança, uma outra mudança importante, como eu vou falar rapidamente, é que a repressão política também prescinde dos atores que ocupam o poder. Então, a gente está falando de pessoas que não estão no poder. Aí, a gente falou aqui também de uma coisa bem interessante, que flerta com a razão de Estado, que é essa mão invisível do Estado, que alguns atores parecem encarnar isso aí, como se fosse, como foi colocado aqui, uma missão, algo messiânico que caberia a eles tutelar no Brasil. O ministro Barroso chegou a falar que cabia ao Supremo reescrever a história do país, refundar o país, o que é no mínimo de uma... Enfim, deixo isso para lá. Bem, o fato é o seguinte, além dos recursos jurídicos com fins políticos, a gente também tem hoje no Brasil, como todo mundo sabe, vazamentos ilegais de conversas telefônicas de delações premiadas para quê? Com o fim de pressionar a agência judicial a homologar aquelas delações e antecipar uma determinada heurística de condenação. A gente tem monitoramento de diálogo travado entre o investigado e o advogado, como nós conhecemos também interceptação e gravação do próprio escritório de advocacia, a gente tem induzimento do cliente para gravar o advogado, hoje está uma loucura. Os advogados quase estão gravando as reuniões com os clientes, é uma coisa bem complicada. Porque sequer você pode, senadora, discutir se a delação premiada faz algum sentido num contexto probatório onde é melhor enfrentar, porque isso é obstrução da justiça. O advogado está orientando. Então, isso é uma tática persecutória complicada. Outra, delação premiada sem nenhum controle, todo mundo sabe, mas incluindo ameaça de processo contra membros da família. Essa é uma outra prática hoje. O Ministério Público, no ambiente negocial, ele diz que tem informações sobre um membro da família, informações que a defesa não possui, para que a partir daí comece e permita uma capacidade maior de alcançar os objetivos dele. Dezenas de prorrogações ambientais que vai há mais de um, dois anos com alvos secundários. Condução coercitiva de imputados, eu vou falar dela aqui, e também vou falar da instrumentalização do investigado como fonte prospectiva de prova, em alguns casos fazendo com que o investigado pro tenso delator atue como agente encoberto ou uma forma também de obter declarações auto-incupatórias da pessoa. Então, assim, o cenário é de terra arrasada, como todo mundo já sabe, o sistema de justiça criminal está baseado nisso aí. E é muito difícil falar em legitimidade do Poder Judicial em matéria criminal com o exercício dessas táticas aqui presentes. Bem, dois minutos para falar um pouquinho sobre o emprego de recursos jurídicos com fins de perseguição política. Eu vou me abster de falar especificamente do caso que todos nós conhecemos, porque é óbvio, está sendo muito denunciado, eu queria traçar um perfil mais amplo e dizer, inclusive aproveitando como o professor Pedro Serrano já provocou aqui, o momento do Partido dos Trabalhadores de repensar algumas práticas que foram colocadas em práticas no governo e que tem tudo a ver com esse problema que agora a gente está enfrentando de criminalização da política. Bem, no Brasil é muito antiga a estratégia de usar o sistema de justiça com o objetivo de frear, arrefecer a luta constituinte por direitos, criminalizar movimentos sociais, destituir, eliminar, matar mesmo opositores legítimos. Isso aí é muito antigo e por várias razões o recurso ao sistema jurídico para fim de perseguição política ele vai ocorrer. Bem, ele pode ocorrer ao invés de matar, de sequestrar, por necessidade de recorrer a uma suposta legalidade por uma tentativa de legitimação. Então, ao invés de sequestros, a gente vai ao sistema de justiça para dar uma roupagem, vamos dizer assim, aparentemente legitimatória àquela persecução. Discricionariedade pura, porque o poder punitivo entende que algumas pessoas não estão em condições de serem mortas, essas pessoas precisam ser processadas, ou por mera conveniência quando o sistema só quer, vamos dizer assim, estabilizar posições políticas. Bem, o fato é que a opção por utilizar o dispositivo processual para fins de perseguição política está sendo utilizado atualmente no Brasil e, como eu disse, não é feito por meio da imputação de crimes políticos, mas por crimes comuns com o fim político. Com o fim político. Lei de Segurança Nacional aplicada contra manifestantes e eu estou vendo um companheiro ali com o boné do MST há muito tempo já aplicado contra os companheiros do MST a Lei de Segurança Nacional. O processo dos 23, não sei quem conhece lá no Rio, a gente conhece bem, os 23 ativistas que foram presos e estão sendo processados ainda por atos e protestos no âmbito da Copa do Mundo. Ação de improbidade administrativa, a senadora Gleisi colocou aqui, contra professores, educadores, reitores, escolas públicas e universidades públicas, a caçada jurídica para eliminar atores políticos e agremiações partidárias. São só exemplos de como o processo penal tem sido utilizado para esse veículo. quanto ao processo dos 23, eu vou falar algumas coisas só por curiosidade, porque acredito que não tenha chegado a todas as pessoas o que está acontecendo no Rio de Janeiro, mais precisamente na 27ª vara criminal. O professor Pedro Serrano falou rapidamente aqui da questão do comunismo como esse inimigo central de legitimação das estruturas de poder repressivo. Com a audiência de interrogatório, o juiz pergunta ao réu se ele é comunista, se ele é anarquista. Isso aconteceu agora, em 2014. Eu trouxe aqui, não tenho tempo, mas o relatório da autoridade policial de bens apreendidos da conta, abre aspas, de diversos jornais estudantes do povo, bandeira vermelha escrita, movimento estudantil popular revolucionário, escrito, rebelar-se é justo, propostas para o ato FIFA Go Homes. Não, e o que é pior, olha só, a conclusão da autoridade policial, pelo material, desculpa, vou citar, abre aspas, pelo material analisado, conclui-se que fulano de tal tenta disseminar suas ideias, tendo, inclusive, conseguido reunir cerca de 15 pessoas em uma reunião da MLM, Marcha da Legalização da Maconha. Isso é apresentado como indício de participação de organização criminosa, vocês estão entendendo o quanto é grave isso? a gente teve livro e material de protesto apreendido, isso consta nos autos. Eles chegaram, aí já chega a ser engraçado também, os caras chegaram a indiciar o Bakunin. Um grupo de estudos da UERJ, professor, um grupo de estudos da UERJ foi investigado pelo nome. Então, assim, a gente ri, mas é para ver que a situação está absolutamente fora de controle. e aí fica o registro também, fica o registro, a Força Nacional infiltrou agentes nas manifestações. Em locais como esse, tinham agentes infiltrados da Força Nacional em 2013, eu sei porque ali os autos inteiros defendem as pessoas de graça. A gente teve, no processo dos 23, delação premiada. Um estudante foi pego pelo Ministério Público e forçou a falar, delatou professores e outras pessoas de faculdades, ou seja, é um modo desoperante do Estado que está em questão. Aqui no micro, no micro, claro, só um e tal, mas a ideia, a tática é basicamente a mesma. Bem, e quanto à questão das ações de improbidade, eu vou deixar registrado também, porque eu já conversei com o deputado Adir Damus sobre isso, e ele falou que vai jogar isso para frente, quanto mais a gente jogar, é melhor. Eu vou dar o nome dele aqui, não tenho nenhum problema com isso, procurador da República, Fábio Aragão, que todo mundo já deve ter ouvido falar nessa pessoa, um cara simplesmente no Rio de Janeiro, improbidade administrativa contra o reitor da minha faculdade, uma aluna, basicamente por utilizar patrimônio público para promover visão político-partidária. Vários professores do Pedro II foram processados numa ação de improbidade administrativa, onde ele pede a cassação dos direitos políticos dessas pessoas, inclusive mandou agentes encobertos numa ação de improbidade ao Pedro II para saber se não tinha lá uma faixa escrito Fora Temer. E ele descobriu e colocou nos autos isso, induzir os alunos a gravar professores na sala de aula, onde os alunos perguntam ao professor o que acha do golpe, e se ele dá uma posição crítica, leva isso ao Ministério Público, isso integra os autos. Bem, é esse quadro de táticas de exceção que conflagram um processo de utilização de recursos jurídicos para fins de perseguição política. Eu acho que esses exemplos estão mais do que claros do que está se tratando desde 2013 no Brasil. Não é brincadeira, é coisa muito séria. Bem, nos meus últimos dez minutos, eu pretendo falar de duas outras táticas que me parecem importantes que estão aí, que a gente precisa entender, que é a instrumentalização do investigado como fonte perspectiva de prova, esse cara que vai ao seu encontro para gravar coisas e depois usa isso num processo criminal, e vou falar rapidamente da condução coercitiva também. Como é que acontece? Bem, a Polícia Judiciária, o Ministério Público, normalmente após a detenção de alguém, chega para o cara e fala, olha só, eu estou aqui com muitas provas contra você, se você quiser uma delação, você está aqui, está querendo essa delação, vamos lá, você precisa me entregar informações a respeito de alguém, veja bem, o investigado ou o delator uma vez questionado, a ele só cabe eventualmente dar elementos de informação probatória dos fatos passados que ele tenha conhecimento, um imputado, um investigado jamais pode ser utilizado como longa-manos do Estado para obter provas a respeito de outras pessoas, isso gera um problema enorme, como eu vou te colocar aqui, em outras inviolabilidades, outros problemas que acabam acontecendo, uma delas é o seguinte, se eu pego um investigado, o pretenso delator e boto ele para ir ao encontro de uma pessoa ou de uma organização supostamente criminosa, que é o que eles dizem que existe, o que está acontecendo nada mais é do que utilizar o investigado como agente encoberto, sem que ele seja policial, violando a lei de 1850, que diz que só pode infiltrar agente policial. na maior parte das vezes, essa pessoa, ela é orientada a fazer perguntas específicas com o fim de extrair informações autoincupatórias do outro, então ele atua como agente provocador, atua como agente provocador, e mais do que isso também, mais do que isso, aqui a discussão não passa sobre a posição do Supremo definida em repercussão geral de que é possível gravar o outro interlocutor, vocês conhecem essa ideia. Eu não concordo com os fundamentos, já li várias vezes esse acordo, fala em primazia da verdade, é todo o repertório discursivo do inquisitorialismo. Diz que o sigilo das comunicações só existe para evitar que terceiros ingressem em uma conversa, eu não concordo com isso, especialmente porque, quando está em questão, agora vou até falar desse caso, para não ficar discutindo a posição do Supremo, se você prepara o delator, então ele previamente vai a um determinado local com o fim de extrair dados autoincupatórios de alguém, o que está em questão é a violação do direito ao silêncio, do direito de não produzir prova contra si mesmo. E eu faço questão de dizer, não obstante todo o nojo que eu tenho ao sujeito que está ali usurpando a presidência da República, mas de que isso vale para todo mundo, não importa quem é o gravado, e aí eu estou com o professor Pedro Serrano na necessidade de recuperar uma tradição libertária da esquerda refratária aos excessos do poder punitivo, não importa para quem seja. Eu tenho muitas perguntas em aberto a respeito desse procedimento. E a pessoa, sujeito vai lá para te gravar, senhor Marcelo, você chega e fala assim, sai daqui agora, não quero saber dinheiro de propina, vou te escorraçar se você não for correndo agora. Esses áudios, eles integram o processo? O Ministério Público, ainda que o cara seja um cara que integra a organização criminosa, se naquele dia ele percebe e manda o sujeito para aquele lugar, esse áudio vai ao processo, o Ministério Público não junta, e aí eu estou com o professor Geraldo Prado, porque se não é possível exercer um sistema de controles epistêmicos, se a gente não controla a informação que está na mão do acusador, não é possível saber se aquele processo tem um suporte empírico adequado, e se pode chegar a uma decisão justa. Muito problema, então, com essa estratégia absolutamente ilícita, Nula. E, para finalizar, eu queria colocar nesses últimos cinco minutinhos sobre a condução coercitiva, e por que eu falei da condução coercitiva? Para quem não sabe, o Partido dos Trabalhadores, ele é o autor da DPF 395, que questiona a legalidade da condução coercitiva, e a gente precisa de todas as pessoas que militam no partido preocupadas em nos ajudar a divulgar isso para as pessoas, porque é uma coisa realmente muito grave e muito importante toda a liderança que o partido tomou para questionar isso no Supremo, assinado pelo professor Tiago Botino. Bem, o que diz o artigo 260 do CPP, para quem não trabalha com isso e quer entender um pouquinho melhor? O 260 do CPP de 41, feito num contexto em que existiam outros dispositivos onde o silêncio poderia ser interpretado negativamente, então ele tem um etos autoritário de quando foi feito, ele permite que o acusado seja conduzido coercitivamente para o ato do seu próprio interrogatório, é isso que diz o 260. Mas, além disso, porque no 260 exige pelo menos que ele seja intimado antes, se não compareceu, pode ser conduzido, isso diz o 260. Só que eles estão indo muito além disso. poder judiciário, esse que atua como principal agente de exceção, ele decreta condições coercitivas sem intimação prévia, porque o objetivo é surpreender, e ela é aplicada, eles dizem, como medida cautelar inominada. Para quem não sabe o que é isso, é uma medida cautelar não prevista em lei. É uma medida cautelar que limita a liberdade que não está prevista em lei. E eles dizem que deflui do poder geral de cautela do juiz, algo que eles sacam do processo civil e querem trazer para cá o processo penal, o principal termômetro das puções autoritárias do Estado. Bem, o que acontece? Qual é a questão jurídica? A questão jurídica é simples. A Constituição permite que alguém a quem ela garante o exercício do direito ao silêncio seja conduzido a força ou ameaça de força ao ato do seu próprio interrogatório? Os tratados internacionais que garantem legalidade estrita em matéria cautelar permitem que um juiz criminal decrete, limite liberdade fora das hipóteses previstas em lei? Para o PT e para todos nós da academia, não. Óbvio que não. Nada disso é permitido, mas, mesmo assim, o que a gente tem assistido nos últimos anos são espetaculosas operações policiais onde tiram as pessoas de casa, conduzem ela coercitivamente para prestar esclarecimentos perante a autoridade pública sem ser intimada, muito embora, a gente sabe que a imprensa não sabe, sei lá como, ela está intimada. Ela chega primeiro do que qualquer um. O Brasil. O Brasil se transformou num verdadeiro teatro inquisitório. A verdade é que é isso que permeia todo o nosso cotidiano. Restrição de acesso ao advogado. O sujeito é conduzido coercitivamente, o que o policial faz? Já tira o celular da mão dele. Ele não tem como falar com alguém. E, se ele consegue falar com o advogado, o advogado vai ao local, ele não tem condição de estudar os autos do inquérito. Como que ele vai orientar alguém a prestar declarações? Não é possível fazer. Então, vejam vocês que a condução coercitiva é uma estratégia persecutória de exceção, que evita que a pessoa tome conhecimento. É uma forma de burlar a súmula vinculante número 14, porque não dá tempo do sujeito ter acesso às informações e estudar antes de falar. E é uma tática persecutória em que você neutraliza o sujeito, tira ele de circulação, e eles, na cara de pau, dizem que isso deve ser feito assim porque é preciso otimizar as operações policiais no Brasil. A ideia é produzir subjetividade. A ideia é fazer com que a pessoa conduzida coercitivamente, porque, gente, olha só, isso é Brasil, a gente sempre ensina processo penal como é a polícia brasileira. Então, o sujeito recebe em casa uma porção de gente armada de fuzil, fala, entra aqui na minha viatura, até ele chegar, até ele chegar, até a delegacia de polícia, ouvir os mais diversos e impropérios. Não, e esses relatos que a gente tem é o seguinte, para não dizer que ele está falando diretamente com o investigado, sabe o que eles fazem? Conversam um com o outro. Pois é, o último que foi lá, delatou, confessou, saiu no mesmo dia. Ui, aquele que não fez ficou preso, já é. Essa dinâmica que não está na lei, é disso que eu não sei se estou conseguindo ser claro, mas eu acho que é disso que eu queria passar para vocês. Essa conversinha entre policiais no ambiente da viatura com o fim de fazer o quê? Criar uma situação de intimidação velada onde o sujeito abra a mão do direito ao silêncio. Onde o sujeito sinta e fala, tem caso até, eu preciso, senão eu fico aqui realmente nervoso com isso. Tem caso, o delegado fala para ele, olha só, você vai esperar teu advogado chegar mesmo, se você falar logo aqui, você já vai sair logo. Aí tem caso que o advogado chega e fala, doutor, pelo amor de Deus, eu quero falar, senão eu não vou embora daqui. Então é disso que se trata. Eu acho que eu vou até dispensar vocês dos argumentos da Procuradoria-Geral da República, porque, sinceramente, eles chegam, o professor Pedro Serrano, ao limite de falar o seguinte, o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos garantem legalidade estrita em matéria cautelar, ou seja, você só pode limitar a liberdade se estiver previsto em lei, inclusive o procedimento previsto em lei. Tudo bem aqui, a expressão dos tratados é privação de liberdade, aí a PGR vai dizer, olha, condução coercitiva não priva a liberdade, só limita. Então não se aplica o tratado. É uma coisa assim, é uma disputa assim, que não se dá ao trabalho de ir aos precedentes da corte interamericana, onde elas, sim, já se deram o trabalho de dizer que a garantia abrange a liberdade física enquanto movimento corporal. Tudo que exige a presença de um titular de direito em algum local e que disso resulte o movimento do corpo afeta a liberdade. E se afeta a liberdade, princípio da legalidade estrita não é possível fazer de qualquer maneira. E como no Brasil não tem procedimento, fica uma coisa muito louca, porque você pode ser direto abordado pela polícia, onde você fica na delegacia, professor Batira, você fica incomunicável? Ué, mas o cara pode botar você numa jaulinha esperando o seu momento? Quantas horas você pode ficar numa unidade policial? A partir de 24 horas é prisão? 23 horas e 20 minutos não é? Então, tem muita coisa em aberto. E essas coisas em aberto fundam um ambiente propício ao arbítrio do poder punitivo. Chegando aqui nas minhas conclusões, já pedindo desculpa por ter me alongado, o professor Rui Cunha Martins, com quem a gente trabalha muito desde o processo penal, ele vai dizer que o Estado de Direito é atravessado por linhas contraditórias que vivem em tensão. E elas traçariam, como o Gilles Deleuze vai dizer, linhas que estão sempre em desequilíbrio, que estão sujeitos a contaminações de toda, a qualquer ordem. Enquanto o dispositivo atravessado por todas essas linhas, o Estado de Direito estaria, então, permeável a requisições, a medidas de natureza excepcional, estaria também muito sujeito a mover-se de acordo com os apelos da conjuntura. A conjuntura é de criminalização da política, a conjuntura é de máximo exercício de dispositivos inquisitoriais e excepcionais, a conjuntura é de fascismo do sistema de justiça criminal. Então, eu digo isso com muita preocupação, caminhando para o final, dizer que o emprego de recursos ilegais, estratégias, provas ilícitas, isso aí é uma constante no poder repressivo do Estado, isso aí não é novidade. A gente diz que existe uma permanência autoritária desses dispositivos que dizem dessa tradição inquisitorial do Brasil e das novas manifestações, enfim, do fascismo. Só que, ao que parece, eles estão se sofisticando. Falou-se aqui de revolução informática, novas tecnologias, isso serve também para ser utilizado com o fim de violar e agredir garantias fundamentais sob o auspício de uma turba social sedenta por sangue e sedenta por punição. Então, eu queria deixar para vocês esse último recado. O direito processual penal, ele corresponde a essa exigência de máxima defesa das liberdades públicas e cabe ao processo penal exercer esse papel de defender o cidadão de todo tipo de restrição e preversão arbitrária da liberdade. O professor Rui Cunha vai dizer que é no processo penal que corre o sangue do sistema. E é ali que corre mesmo. Recuperar a compreensão do processo penal como um espaço de luta política, um espaço de resistência democrática, na minha humilde opinião, é uma das questões mais urgentes do nosso tempo. Agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado. Agradecer a primeira composição de mesa, a fala do Antônio Pedro Melchior. Só para registrar a presença aqui no nosso seminário, dos deputados Carlos Aratini, Luiz Couto, Paulo Pimenta, Nelson Pelegrino, Érica Cocay, professora Márcia Vânia, PC do B do Amapá, Chica Carvalho, chefe de gabinete da liderança da Câmara, as senadoras Gleici Hoffmann, Paulo Rocha, Jorge Viana, Regina Souza, Fátima Bezerra, Vilmar Lacerda, chefe de gabinete da liderança no Senado, também o deputado distrital Chico Vigilante, a deputada estadual Ana Lúcia Vieira, de Sergipe, e agradecer também a todas as entidades do movimento social organizado, estudantes de direito, história e sociologia, e assessores da Câmara Federal e Senado Federal. Informar também que o seminário Estado de Direito e o Estado de Exceção à Democracia em Cheque está sendo transmitido ao vivo, neste momento, pelo Facebook da Fundação P.C. Abramo. Irei passar agora para a mediadora para fazer o encaminhamento aqui para as perguntas da plateia. Nós teremos meia hora para a realização de perguntas, então pediria às pessoas que têm interesse em realizar perguntas que se aproximassem aqui da mesa, e nós faremos em blocos de três dentro desse teto de meia hora para a gente se liberar para o almoço e não prejudicar o início dos trabalhos à tarde. Então, quem tiver interesse em fazer pergunta, eu peço que venha se aproximando. E queria aproveitar, enquanto os interessados em perguntar se organizam, acho que foram feitos aqui alguns registros sobre reflexões, já que essa é uma iniciativa dos integrantes do Partido dos Trabalhadores na Câmara, no Congresso Nacional, foram feitos alguns registros aqui para reflexão tanto da contribuição com iniciativas legislativas que reforçaram e reforçam esse aparato repressivo, mas acho que também fica uma outra reflexão sobre a necessidade de ter mais atenção para as iniciativas populares de controle social do Poder Judiciário, do sistema de justiça como um todo, e também de participação social. O outro alerta também em relação à questão da composição desses tribunais, porque o que a gente percebe é que a manutenção dessa, de uma mesma forma de composição, acaba que mesmo iniciativas inovadoras, elas são engolidas e remodeladas para continuar reproduzindo exatamente a mesma forma de agir do sistema de justiça. Eu vou chamar aqui para fazer as perguntas. Primeiro, deputado Nelson Pelegrino. Em primeiro lugar, eu queria saudar a senadora Gleice Hoffmann, nossa líder da bancada, deputado Zaratini, professor Melchior, professor Serrano, professora Maria Rosset, todos os demais palestrantes, e dizer que, parabenizar a Fundação Opcial Abrama, as bancadas federais do Senado da Câmara, a Associação dos Juízes, dos defensores da democracia, dizer que, tanto na exposição do professor Serrano, como do professor Melchior, professor Maria Rosset, fica aquele sentimento nosso de um misto um pouco de impotência, mas também um misto do que fazer. E essa é a minha primeira pergunta. Eu acho que toda reflexão tem que ter uma decorrência e tem que ter uma estratégia de enfrentamento desse momento, desse estado de exceção que nós vemos nesse momento. então, eu perguntaria aos palestrantes, professora Maria Rosset, que tem uma experiência internacional, mas os demais para esse centro também, quais estratégias de contra-resistência a esse estado de exceção que aí está posto. Nesse momento, por exemplo, o Senado Federal está discutindo uma nova lei de abuso de autoridade. Já aprovou, mas ela está em discussão no Congresso Nacional. Eu queria, por exemplo, a opinião dos senhores em relação à questão do clima de hermenêutica, que estava previsto no texto original e que foi supresto na versão final. Porque me parece que as construções recentes em matéria de hermenêutica dão o poder a um juiz de quase semideus. Um juiz hoje tem o poder de semideus. A partir de princípios constitucionais e de determinadas regras, ele pode construir qualquer decisão. É óbvio que matéria de direito penal tem uma série de restrições, mas a opinião sobre essa questão do crime de abuso de autoridade em relação à questão de hermenêutica. Não seria a hora de repensar, por exemplo, a composição do próprio CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público? O CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público foram um avanço importante em termos de controle externo. Mas a composição desses conselhos dá uma ampla hegemonia de membros da magistratura do Ministério Público e da sociedade em ampla minoria. Então, todas as corporações que julgam a si mesmas, elas tendem a ser indulgentes nesse julgamento também. Então, é uma questão, não seria a hora de repensar essa questão, porque todos os poderes são controlados. O único poder que não é controlado é o poder judiciário. Decisões judiciais não são objetos de controle, a não ser internamente através de recursos. Não há um mecanismo hoje do Congresso Nacional, eu me lembro até que um deputado do PT ousou pensar num projeto de lei dessa natureza e foi massacrado quando ele pensou em algum nível de controle por parte do poder legislativo em relação a algumas medidas judiciais que desdobrar, digamos assim, a estrita legalidade. não sei se é o caso, mas também é uma reflexão que eu queria colocar. Então, parece que quem for ler o texto constitucional, o artigo 5º, que fala sobre direitos e garantias fundamentais, sobre o indivíduo processo legal, sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, vê que no dia a dia todas essas regras, essas normas estão sendo sistematicamente violadas. Então, a minha pergunta para concluir é em termos de estratégia, e aí nós estamos aqui num seminário que reúne parlamentares, evidentemente nós estamos fazendo essa reflexão, porque isso também tem que ser traduzido em textos legislativos. Pode ser em medidas do ponto de vista de buscar os instrumentos constitucionais e judiciais para que esses direitos sejam assegurados, mas também medidas legislativas que possam aprimorar a nossa legislação para estabelecer um controle maior para que possa se fazer o combate à criminalidade, o combate à corrupção, mas sem permitir o direito penal do inimigo, sem permitir uma justiça seletiva, e muito menos que os meios passam a ser justificados pelos filhos. Muito obrigado. Chamo o senador Jorge Vianna. Eu queria cumprimentar a bancada, a liderança da bancada na Câmara e no Senado, e todos que ajudaram, especialmente a Fundação P.C. Abrão, porque estavam fazendo, tendo a oportunidade de ter esse seminário. E queria agradecer também as exposições que foram feitas, nos abrem um pouco, nos dão a dimensão do tamanho do problema que nós estamos vivendo. E só parando para refletir com calma, ouvindo, pessoas que estudam um pouco mais a fundo o que está se passando, é que a gente pode ver o tamanho da gravidade que o nosso país está vivendo. Brizola falava que quando se tem crises políticas ou crises com perfil dessa nossa, você deve olhar sempre para trás e se pegar nos exemplos que já foram vividos. De fato, crises podem nos ensinar quando a gente se depara com outra mais à frente. Os alemães, os alemães viveram no começo do século passado uma situação muito grave. Eles tiveram uma ruptura, tiveram mudanças importantes, desprezo pelas normas e o resultado foi Hitler. Hitler. Depois disso, eles criaram uma norma, uma regra que eles chamam de voto de desconfiança construtivo. Eles só tiram algo quando eles sabem o que vão pôr no lugar. Isso está lá, está no direito, alemão, que hoje tem reflexo no mundo inteiro. Porque eles aprenderam uma lição com algo que eles viveram. Nós estamos vivendo agora, não sei, talvez dá para a gente tirar as interrogações dos dois casos. Nós estamos vivendo um pouco de um e um pouco de outro, certamente. É grave o que nós estamos passando. Nós empoderamos, nós empoderamos, não sei se com ingenuidade ou bons propósitos, mas nós empoderamos setores que compõem o Estado de maneira que é incompreensível. Foi no nosso governo que tiramos, por exemplo, a prerrogativa de ter a mínima hierarquia na Polícia Federal. ou qualquer delegado pode agir sem ter que prestar conta absolutamente ninguém. E chegou a ponto de propor indiciamento de senador. Não estou falando aqui para diferenciar senador de cidadão. Só estou falando para mostrar que há uma ruptura aí também. Mínimo. Eu fui governador e eu sempre usava um argumento de que quem usa uma arma na cintura tem que estar vinculado. Isso é uma coisa básica, pode até discordar. Tem que estar vinculado a alguma hierarquia. Porque no limite a hierarquia é para decidir bem. Está a dúvida aqui? Eu não posso qualquer um decidir o que fazer com a arma. O que a gente viu na última manifestação é isso. Um membro das forças de segurança resolve atirar nas pessoas. Então, é muito grave o que nós estamos vivendo. E eu queria aqui fazer uma ponderação, já que foi muito importante ter ouvido vocês falando sobre a agenda. Nós tivemos muita dificuldade para minimamente votar uma lei de abuso de autoridade. A contradição disso é tão grande porque a gente tem que fazer uma pergunta. Quem é a favor do abuso de autoridade? Consegue-se, por conta das alianças construídas, das relações impregnadas, a fazer a defesa do abuso de autoridade disfarçado. Nós não conseguimos votar um texto que pudesse ir além do que foi votado. E a Câmara não tem nem data para apreciar isso. Num momento como esse, eu queria um comentário. Quanto que tem de peso uma lei de abuso de autoridade? Essa é uma primeira pergunta. E que agenda nós, senadores, deputados, Congresso Nacional, deveria estar tratando na hora que o Brasil vive uma crise desse tamanho? obviamente que nós estamos naquela que é de na democracia em crise, mais democracia que são as eleições diretas. Esse é um aspecto importante. Mas eu não me refiro a isso. A OAB está sendo absolutamente omissa e o papel e ela é chave, ela é fundamental num processo como esse. Sempre foi ou quando não foi deveria ter sido. E ela foi, está sendo absolutamente omissa porque nós estamos falando do acusador de quem denuncia e do réu. Mas e da defesa? Eu queria um comentário também sobre isso. Não vou nem entrar no Conselho Nacional de Ministério Público ou no Conselho Nacional de Justiça porque foi criado para ter 60 funcionários e tem 1.300. O Papa Francisco falou na sua encíclica que é uma coisa muito importante, cuidado com a tecnocracia. Ele faz um capítulo sobre o risco da tecnocracia. O que o país fez nos últimos anos foi dar poder a tecnocracia. O impeachment da presidente Dilma tem várias vertentes, sim, mas foi fundamental a assinatura, a chancela dos tecnocratas sem poder e que nesse país estão com um poder que ninguém sabe dimensionar porque não está previsto nem na Constituição nem nas leis. Eu queria um comentário sobre esses aspectos finais. Qual é a agenda que nós deveríamos tratar, priorizar no nosso trabalho no Congresso Nacional para ajudar o Brasil a vencer esse período que põe em risco o Estado de direito e nos empurra a conviver com aquilo que só acontece em estado de exceção. Obrigado. Eu gostaria de convidar a Donizete Nogueira do PT do Tocantins. Pode? Pronto. O professor Emí Sader. Antes do professor Emí Sader, eu gostaria de também lembrar que estão presentes aqui com a gente o professor Roberto Bueno, direito da UNB, a Germiro Martins também do curso de direito da UNB, Marcelo Neves, direito da UNB e Bartira Miranda, direito da UFG. Sueli Belato da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e também o secretário nacional de Assuntos Jurídicos da CUT Nacional, Valleir Hertel. Professor. Boa tarde. Parabéns para as nossas bancadas. Estamos muito orgulhosos não só disso, mas pela atuação que eles estão tendo no grito e no braço para segurar a avalanche de projetos antipopulares da parte do governo. Parabéns para o Perseu Abramo. Vocês não sabem, eu que estou muito na rede, a importância da transmissão. Não é só pela quantidade de gente, mas gente que está em lugares absolutamente inacessíveis, poder assistir às exposições e se munir de argumentos concretos, ideológicos, alguns concretos, outros, para poder justificar. Imagine o que a gente perde quando não filma. Sábado passado, houve um acontecimento extraordinário em Curitiba. Nosso querido professor, nosso querido filósofo Apel fez uma longa exposição, uma pequena livraria de duas horas sobre o Lenin no marco da Revolução Russa. Não teve gravação, não teve transmissão. O Apel, com a extraordinária cabeça, que está se aposentando esse ano, está dando o último curso da universidade, não tinha ninguém lá para filmar com o celular para ter uma coisa dessas. Uma exposição do Apel sobre Lenin, em um debate na livraria Verdove, lá em Curitiba. São coisas, são instrumentos de luta fundamentais quando a luta das ideias é luta decisiva. Eu não vou nem colocar a questão, já conversei com o professor Serrano, eu acho que alguns erros teóricos que têm importância nas consequências políticas. Não dá para dizer que este regime é fascista como o ditador militar não era fascista. Tem razão, pode chamar de fascismo porque é mentalidade fascista. O fascismo é uma forma de contra-revolução de massa específica. Se fosse fascismo, as consequências da resistência são de outra ordem. Então, igualmente, a questão do estado de exceção. O estado de exceção seria a ditadura militar. Fechou todos os espaços possíveis de resistência. Não podemos dizer agora que há medidas, há um regime de exceção, mas se fosse aquilo, não estaríamos nem aqui. Então, nós temos que pensar alguns conceitos, não por acaso, no excelente livro do professor Serrano, há citações do Paulo Arantes, filósofo da USP, de posição de ultra-esquerda, não é para desqualificar, mas para localizar onde ele está, em que ele fala que a transição democrática foi uma farsa. Porque havia um estado de exceção no Brasil e na ditadura que continuou depois. Porque ele não está obrigado a explicar os avanços extraordinários dos nossos governos. Nós temos obrigação de encontrar as contradições e os espaços de resistência. Então, nós temos que saber, eles não deram um golpe militar porque não tinham condições de dar. Essa história de dizer, ah, é a mesma coisa, o este é pior. Não é pior, não. Não é pior porque não tem uma força que tinha em 1964. Então, nós temos que entender melhor, analisar melhor, o que é esse regime, os elementos de força, de debilidade, para saber onde a gente atua. A outra questão é a seguinte, esse tema é fundamental, está num marco mais geral de crise da democracia no mundo. Na verdade, crise da democracia liberal. Estados Unidos, América Latina, Europa, África do Sul, Índia, é um tema importantíssimo no mundo, que está corroído pelo dinheiro do neoliberalismo na política, mas muito mais do que isso. Por um lado, pela financiarização. O poder do capital especulativo que esvazia a capacidade dos governos de tomar medidas de política econômica. Transfere para uma esfera exterior. Nós não conseguimos quebrar a espinha dorsal da hegemonia financeira na economia, foi um dos problemas graves que nós temos. Em segundo lugar, o que já foi abordado aqui, a judicialização, que esvazia o poder de legislação dos órgãos eleitos pela cidadania. E temos que analisar também os meios de comunicação. O poder efetivo que eles têm de forjar a consciência das pessoas. Então, é um marco geral de crise da democracia no mundo. Esses são fatores essenciais. Nós estamos fazendo um projeto, um circuito internacional de centros, para discutir esse tema. O que eles têm em comum e o que cada país tem. A judicialização na Argentina é óbvia em relação à Cristina, mas em outros países não é necessariamente. Agora, a financiarização e o papel dos meios de comunicação são determinantes no resto do mundo. só isso que eu queria falar. Encerrando o primeiro bloco de perguntas, passo a palavra na mesma ordem das exposições. A primeira questão levantada, quer dizer, desrespeito aos estamentos. Temos aqui um especialista em Weber, eu, Antônio, da UNB, mas eu creio que a lógica do estamento nesse sentido mais clássico é exatamente ele se incrustar no Estado e ele ter uma intolerância com o externo intensa, que se julga superior moralmente, mas uma tolerância muito grande com o interno, quer dizer, com quem participa desse segmento que se acha superior ao resto da sociedade. Então, é uma situação política e afetiva, afetiva no sentido político também, quer dizer, que é difícil você desmontar. Para desmontar não basta racionalidade. Nós temos que desmontar, eu vou usar um pouco aqui de safato, que o povo aqui não gosta, mas ele é bom. Desmontar esse circuito afetivo, que vamos dizer, de subjetivação que existe no nosso sistema de justiça. Isso é um processo de luta mesmo, ele não é... a democracia pressupõe, é como se fosse uma guerra, em essência. Ela pressupõe diálogo, diplomacia, mas pressupõe conflito também. Então, a gente tem que operar uma desmontagem, não tenho dúvida, como fazer, é difícil. E aí, respondendo a segunda questão, que é o que fazer. Essa parte do Lênin, eu sou ruim, quer dizer, eu competi em 16 eleições no tempo de um ex-dantil, perdi 14, quer dizer, as minhas leituras em geral não são eficientes quando elas vão para esse campo mais pragmático. Mas, em geral, eu acho que tem dois temas centrais que a ação política deve, da esquerda em geral, deve se movimentar agora. Que, primeiro, nós precisamos recuperar o diálogo mais intenso com o povo, com os movimentos sociais, com essa base social que a gente perdeu muito, tem que reconhecer que perdeu. Eu acho que o principal tema contemporâneo para criar essa liga, me desculpem, eu sei que eu vou falar algo aqui, não estou falando contra, mas não é eleição direta. O principal tema, para dizer, pelo que eu tenho acompanhado das periferias que frequento, das grandes cidades, é a questão das reformas. Não sei por que a reforma previdenciária parece que toca mais do que a trabalhista, talvez por uma falta de compreensão, mas, de qualquer forma, a impressão que me dá é que tem se trazido a luta pelo, vamos dizer, pelo menos pelo adiamento da discussão das reformas até o próximo mandato, com um caráter apenas sindical, quando ela tem um caráter essencialmente político. Falta aos partidos assumirem também, junto com as centrais sindicais, essa frente. A questão institucional é um problema que não fomos nós que criamos. A gente tem que, talvez, até apoiar as diretas, mas tem que ir com calma, eu diria assim. Quer dizer, eu acho que não pode ser o nosso eixo central. Porque a impressão que eu tenho na população é de que eles acham tudo isso meio de disputa de elite. Não estão muito preocupados com esse tema, entendeu? Não vejo essa preocupação. A gente fala para iniciados. Os melhores momentos nossos nos últimos anos foi quando a gente conseguiu reunir a esquerda. Mas nós não falamos além da esquerda. Nós precisamos falar além da esquerda, esse é o segundo problema. Do PT estão falando de ir ao centro, eu não entendi direito o conceito, mas acho que entendi. Eu acho que sim, nós temos que falar além da esquerda numa pauta progressista. O melhor instrumento que eu vejo para isso hoje, eu não estou falando para puxar o barraco do meu lado, não. Fazer o puxado para o meu canto. Mas é real mesmo. O maior discurso que nós temos hoje é a defesa da Constituição. Porque ela atrai setores de centro, de classe média, quer dizer, tem uma aparência de discurso de conservação. Quando na realidade é no sentido de Locke, o professor conhece muito pelo Locke, um discurso de restauração de uma ordem jurídica, de um contrato social perdido. É uma outra forma, não é uma revolução que vai implantar um novo sistema, novos modos, não vai restaurar um sentido, vamos dizer, perdido, de forma de ordenação da vida social. Acho que eu tenho sentido que as esquerdas têm aproveitado o mal, tem uma certa antipatia pela ideia de Constituição. Alguns setores até propõem Constituinte, que é a coisa mais insana, nós temos a melhor Constituição do mundo, isso não sou eu que falo, Ferrajoli, vários autores, os que estudaram, todos, são unânimes em dizer que a Constituição brasileira é a mais generosa do mundo em direitos. Alguém acha que a gente vai produzir algo melhor que isso, nessa conjuntura? Então nós temos que aferrar na defesa dessa Constituição, porque esse é um discurso que vai além da esquerda, que diz respeito a um certo common ground que eu acho que ainda existe na sociedade. Questão das medidas legislativas. Eu até fui meio antipático à ideia de lei de abuso de autoridade, porque eu vejo o fenômeno de um lugar talvez restrito. Os senhores têm uma visão mais ampla. Mas, por exemplo, eu estou vendo o que se realiza dentro do judiciário de persecução a juízes e promotores que pensam de forma conchonal. Eu não posso dizer, essa palavra garantista é um engodo imenso, ela é uma baita forma de pensar o direito. Mas aqui no Brasil não existe garantismo, existe forma conchonal, aplicar a Constituição ou não. Os juízes, promotores, que aplicam os direitos da Constituição, estão sendo perseguidos, inclusive por essas próprias decisões. Tenho vários casos para citar aqui. Diversos. Eu tenho receio, eu tive receio no começo que a lei de abuso de autoridade fosse usada contra esses juízes na hora de ser aplicada. Porque o nosso problema não está tanto na produção legislativa, ele está mais na aplicação. Segundo aspecto que eu levantaria, essa história de crime imenêutico é conversa para o banho e dormir. No Congresso precisa levantar as questões desses juízes e promotores que são perseguidos administrativamente pelas instituições porque hermeneuticamente defenderam a Constituição. O ministro da Canarica em São Paulo libertou oito presos como relatório de um processo porque já tinha passado seu tempo de prisão. E o tribunal puniu ela por isso. No Rio de Janeiro, enquanto tem uma foto de quase todo o tribunal a favor do impedimento da presidente Dilma, quando quatro magistrados se manifestaram contrários a isso, que é direito dos magistrados pela lei orgânica da magistratura, eles não podem falar sobre casos concretos, eles estão sendo processados por isso no CNJ. O juiz do Amazonas, o Valois, ele teve o gabinete invadido com medida de cautelar de busca e apreensão porque fundamentalmente é um sujeito que aplica a lei de execução penal, na essência é isso. Ou seja, aplicar a lei está sendo delito dentro da magistratura, é crime hermenêutico. Então quem que tem moral para falar em crime hermenêutico? Mas agora, esse crime hermenêutico tem um sentido político, nós precisamos entender. A gente enxerga muito política como um conceito monolítico. Política como aquela, vamos dizer, arte de encontrar o bem comum, a forma de disputa do poder, forma de instauração de novas normas, de novas realidades, interferir na realidade. Existem, para meu ver, não quero debater aqui, que é complexo, várias formas de ação política. Uma delas é interpretar a ordem jurídica. Eu busco, tenho que buscar o comum nessa interpretação. E o comum está onde? No significado do texto e não na minha vontade. É um crime, lesa a humanidade, lesa a democracia, essa ideia de que o juiz faz o que quiser com a lei. Isso é um profundo autoritarismo judicial. Essa forma de exceção, essa é a base, eu diria, epistêmica, que tem reflexo em teorias do direito, que fundam, eu diria que, epistemologicamente, essa conduta de exceção que os nossos magistrados têm adotado em vários países aqui da América Latina e no mundo hoje, totalmente. e segundo, como é uma ação política interpretar, num sentido diferente da política que é autônoma em relação ao direito, que é a política da decisão, autônoma e originária, se constituem teorias com a aparência de serem teorias ou descritivas, em alguns casos, ou teorias jurídicas produzidas num âmbito, um certo âmbito de racionalidade, que não tem por função interpretar o texto, que deveria ser o que elas deveriam se propor por serem teorias jurídicas, ou interpretar o que é a norma, mesmo que você leve em conta a norma e o fato, interpretar o sistema jurídico, seja o que for. Tem por função mudar essa ordem jurídica. Isso foi se instaurando, é isso que eu chamo poder desconstituinte. Começa com o Fernando Henrique no âmbito de serviço público, ele faz reformas incondicionais, e nós mesmos fomos tolerando a diluição, a destruição do conceito de serviço público, conceitos como regulação, que é próprio de outro tipo de sistema, anglo-saxão, tem outra história, nós vimos da tradição da Europa continental, a nossa tradição é serviço público, e a Constituição não autoriza outra forma de relação entre Estado e cidadão na prestação de atividades essenciais. Então ali começou a destruição da Constituição no campo dos direitos sociais e continua hoje, nós estamos vendo. No campo das liberdades públicas, não tem que fazer autocrítica, nós fomos os agentes principais da diluição através de lei. Mas o principal agente não é a lei, acho que alterar essas leis seria bom, não sei se tem apoio social para isso, seria excelente, mas fundamentalmente é um problema na interpretação, na aplicação, você tem uma hipernomia, um excesso de normas, e você tem, surgindo dessa hipnomia, ausência de normas no fundo que não consegue controlar. Quem realiza a aplicação é que hoje é quem estabelece a exceção. A Constituição 3 da Revolução Francesa trazia no seu último artigo, aliás, é o texto literário mais lindo que eu já vi em norma jurídica, eu não sei reproduzir aqui, mas essencialmente ela falava o seguinte, a eficácia de uma Constituição depende de dois fatores, um, a lealdade dos seus aplicadores, não estou tão fodido, não estou tendo, a outro povo. Nós temos que ir para a política, é o único jeito de se restabelecer a Constituição, mas nós temos que ter essa clareza e assumir isso como bandeira. Quando se fala em caminhada ao centro ou tentar trazer o centro para as nossas propostas, esse é o maior instrumento, porque trata-se de conservar a ordem imposta e não de alterá-la, não de estabelecer uma nova ordem, porque ordem no sentido jurídico é a Constituição, o resto é derivado, e ela está sendo destruída a cada tempo. Agora, acho que em termos de legislação vocês deviam olhar com mais carinho para uma lei do deputado Valdir Damos, eu descobri fazendo agora minha livre docência, em que ele propõe, a ideia é legal, eu não sei, instrumentalmente temos que debater melhor, mas a ideia de você controlar com critérios de racionalidade a produção de normas punitivas. Isso é uma forma, ou seja, você coloca em questão o sistema e não a norma isolada. O problema do nosso sistema de controle de constitucionalidade é que ele é feito para capturar a norma isoladamente constitucional. Nós temos um problema maior, eu diria com mais intensidade no direito penal, mas atinge direito tributário, direito administrativo, nós temos um problema no sistema punitivo em geral, no sistema sancionatório. Tem o excesso de normas, as normas são vertidas para o conceito excessivamente amplos, ou seja, estabelecer uma normatividade que controlasse esse processo de produção normativa para que não haja nem exagero de normas sancionatórias e nem que normas sancionatórias não controle preventivo de constitucionalidade fossem vertidas por conceitos indeterminados, excessivamente indeterminados, vamos dizer assim. Eu acho que pensar nisso também é algo interessante, mas fundamentalmente não é institucionalmente esse momento histórico pede a gente. É retomar, é baixar a cabeça, retomar o contato com o povo, pedir desculpas aos homens sociais, retomar a ligação com eles e atender, procurar atender os interesses maiores desse contingente, que eu acho que hoje são as reformas, que amplia o nosso contato, a luta contra as reformas, radicalizar nisso e dar um caráter mais político a elas, retoma o nosso contato com o povo. Do outro lado, a ideia de constituição é uma ideia que pode trazer setores, eu digo até que minoritários, mas setores de classes médias, pessoas mais de centro. Muito obrigado pela atenção. Bom, obrigada por as intervenções tão interessantes e vou falar de novo em espanhol. Sinto vergonha de falar português, meu ruim português. As perguntas de FIA são muito interessantes, as que todos têm feito e quase nos levaria a outro debate. Vou tentar responder um pouco em conjunto a todas. Resistência democrática, quais são as estratégias, que fazer neste momento. Bem, eu acho que o problema é mais profundo do que pensamos. que estamos não em uma crise política, sem mais, não em uma crise da democracia liberal, como dizia o professor Emir Sader, nem sequer em uma crise do Estado de Direito. Eu acho que estamos em uma crise mais profunda, estamos em uma crise paradigmática, estamos em uma situação de trânsito, estamos... o mundo está mudando muito, o mundo já mudou muito, já houve uma revolução informática por meio, tecnológica, houve um triunfo do capitalismo global, houve uma imposição neoliberal de gestão neste novo processo e houve também um processo de derechização, poderíamos dizer, da população ou de neoconservadorismo também da população. com o qual, como dizia, estamos em uma situação de trânsitos paradigmáticos, de mudanços profundos em que somos conscientes de que há muitas coisas que já não servem, dito filosóficamente, há muitos elementos éticos e estéticos da modernidade que já não servem, que são insuficientes, mas não temos construído alternativas, este é o drama, esta é a situação paradóxica, estamos vivendo ainda em estruturas que, às vezes, já não servem, sabemos que não servem. O que fazer? Qual é a atitude? Qual é a atitude ao menos de resistência democrática? Aqui tem que fazer uma autocrítica, acho que tem que fazer uma autocrítica importante e, sobre todo, desde a perspectiva dos partidos de esquerda, desde a perspectiva das pessoas de esquerda, eu sou uma pessoa de esquerda, desde toda a vida, e, então, acho que tem que fazer esta autocrítica. Por quê? Porque nos roubado o discurso e nisso han ganado, nos roubado o discurso. Uma das señas de identidade da esquerda foi sempre, e acho que deveria ser ainda, a gestão da desigualdade. E este discurso nos roubado, e por isso falo da derechização da sociedade e deste neoconservadurismo que se ha imposto. A derecha, e não só a direita tradicional, mas estas novas direitas, estas extremas direitas, estes novos conservadurismos que estão surgindo, han cooptado esse discurso. Han roubado o discurso sobre a gestão da desigualdade à esquerda. A esquerda se ha quedado sem discurso e, portanto, e, portanto, controlam, controlam o discurso. E, o que é mais importante, han roubado o enganche legitimador da sociedade com as políticas de esquerda. Por isso, explica, por exemplo, o auge da extrema-direita ou destes novos partidos da extrema-direita na Europa. Quem vota estes partidos? A classe trabalhadora ou a antes denominada classe trabalhadora, a classe popular, agora. Estão votando estes partidos. Os votantes, os antigos votantes do Partido Comunista na França votan a Le Pen. Esa é a realidade. Por quê? Nos han roubado o discurso. Tendremos que fazer tamén unha autocrítica. Unha autocrítica de cando a esquerda está no governo, cando a esquerda está no governos, non sabido afrontar reformas estructurales profundas e democráticas. que unha autocrítica é a reforma que unha autocrítica é a reforma democrática que un governo de izquierda devería fazer é a reforma tributária. Sabemos que as élites económicas nunca han estado legitimador con as nosas instituciones políticas e jurídicas. Por iso aparece esta situación de pospolítica ou de postdemocracia en a que agora estamos onde os tecnócratas afloran. Evidentemente o discurso oficial é este de que todos os políticos son iguales, todos os políticos son corruptos, os políticos non saben afrontar ben a situación, logo é mellor un tecnócrata que solucione ou un empresario que gestione ben a política, olvidándonos ou vaciando de contenido a acción política, a acción política como unha acción pública, de emancipación social, etc. Esa é a situación en a que estamos, estamos en a situación de la pospolítica, en a situación de la postdemocracia, onde os espacios públicos de debate se han roto, onde hemos perdido e estamos perdendo derechos, portanto, estamos perdendo mecanismos de integración social, porque, diríamos, os que non temos o poder no sentido forte do termino, como nos integramos na sociedade? A través do nosso trabalho e a través dos direitos vinculados ao trabalho, non temos outra, e a través das instituciones democráticas, isto é o que se está pervirtendo, isto é o que estamos perdendo, e por iso, dixía, a izquierda teña que facer tamén unha autocrítica, se non facer esta autocrítica, vai ser difícil a resistencia democrática, e esa autocrítica pasa por isto, porque, cando a izquierda está no poder, teña o compromiso moral de afrontar reformas estructurales profundas, non as reformas estructurales que o neoliberalismo está imponendo agora, pero sí reformas estructurales de carácter democrático, como decía, a mi juicio, a reforma tributaria é unha cuestión nuclear da democratización de unha sociedade, onde todos teñan que contribuir ás argas públicas, non só as clases medias ou os trabajadores, a transparencia, a transparencia, a corrupción non é nova, agora está salendo máis ou está florando, non é nova, e aí decía antes que a democracia ha sido sempre unha cuestión de élites, obviamente, o estado moderno se construye, como decía John Locke, como o estado de propietarios libres, logo, quen controlaba a política en aquel momento? Os propietarios libres, hombres, blancos, judeocristianos e burgueses, os demas non estaban, non habían aparecido, non se desesperaba e agora non sabemos se están ou están de unha maneira limitada. Con lo cual, a resistencia democrática, claro, já está, creo que estamos en unha lucha democrática agora mesmo, estamos en guerra democrática, hai que decirlo con esa palabra, estamos en unha guerra democrática, nos jugamos moito, nos jugamos a integración, evidentemente. O profesor Emir Sader decía que hablaba de la crisis de la democracia liberal. Eu creo que a democracia liberal já moriu, estamos en unha democracia neoliberal. O neoliberalismo ha cooptado a acción política e non estamos já en un estado liberal, estamos en un estado cooptado por as élites económicas e financieras, estamos en un estado corporativo, cando se instala na narrativa oficial que os gobernos non gobernan e nos gobernan os mercados, é un puro eslogan, porque os mercados están dentro já do goberno, han cooptado a acción política. Ese é o tema e de iso temos que ser conscientes, estamos en unha democracia neoliberal que non liberal, e estamos en un estado corporativo que non en un estado liberal, un estado corporativo onde os presupostos básicos do estado de direito han quebrado. A tensión entre o poder judicial e o poder legislativo é unha tensión en a que desde hace anos está ganando o poder judicial. Poderíamos dizer incluso que en Europa desde o final da segunda guerra mundial. Por exemplo, a aparición dos tribunales constitucionales despúes da segunda guerra mundial, a consolidación dos tribunales constitucionales en Europa despúes da segunda guerra mundial é un triunfo do poder judicial. Por que? Porque finalmente que entende a última palavra sobre a lei no tribunal constitucional. é un debilitamento do poder legislativo e é que no poder legislativo reside a soberanía popular, non o esquecemos. Logo, llevamos décadas a través de as quais a través de diferentes instituciones jurídicas e instrumentos jurídicos se vai debilitando o poder legislativo frente ao poder judicial. E, como decía, o poder legislativo é o poder onde reside a soberanía popular, onde reside a voluntad do pobo. O poder judicial non podemos presumir unha legitimación directa, non está elegido por o pobo. Pero, sin embargo, moitos instrumentos jurídicos que se han ido incorporando en nosas constituciones de posguerra han sido instrumentos que paulatinamente han ido dando cada vez máis poder ao poder judicial frente ao poder legislativo, rompiendo, por tanto, o equilibrio de poderes. E sabemos, sabemos, ou deberíamos saber, que sin un cierto equilibrio de poderes, la democracia non é posible. Gracias. Professor. Vou ser breve, já chegou na hora do nosso almoço, só vou fazer na mesma linha que eu estava falando, para o meu objetivo aqui. Eu tenho me ocupado nessa questão das tácticas e estratégias, para você ter uma noção, eu e o professor Rubens Casar, fizemos um curso no Rio de Janeiro sobre guerrilha processual penal. O nome é sugestivo, mas o objetivo é justamente o de elaborar táticas e estratégias que, no ponto de vista micropolítico-processual, a gente seja capaz de, inclusive, fornecer instrumentos de advogados, promotores, juízes, delegados, enfim, pessoas que pensam como nós, para que possam exercer algum tipo de atuação em casos como esse, condução coercitiva, entre outros problemas. Então, essa é uma questão. E tenho me esforçado até na tese de doutorado que eu faço, de orientação do Geraldo, a estar mapeando como os juristas de resistência criaram e elaboraram essas estratégias ao longo de outros períodos históricos no Brasil. Então, para ser mais preciso aqui do que acho que a gente pode fazer, assim, no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, a gente pode identificar quais são as grandes matérias, se existe alguma ação direta que, eventualmente, a gente possa propor, ou a DPF, e das que já existem, eventualmente, se habilitar. Então, a gente faz isso, a gente depois troca aí os dados e monta um grupo, faz isso, identifica quais são. Então, vamos entrar nessa aqui, vamos fazer uma outra. Então, esse é um objetivo. No Legislativo, do Legislativo, a gente tem a Lei de Responsabilidade Política Criminal, proposta pelo deputado Adi, que realmente é muito boa, foi explicada aqui. E tem outras também, aliás, assim, eu até gostaria de registrar isso, que tem a ver com a terceira estratégia que eu queria colocar. É preciso, talvez a gente possa caminhar para isso, hoje aqui, dar mais um passo, uma articulação intensa entre a academia e o parlamento. A gente tem se esforçado muito por isso, e numa tática, aí já executando uma tática mesmo. A gente lá, falou assim, olha só, vamos tentar colocar os professores para falarem nas audiências públicas. Então, o geral, o deputado Paulo Teixeira e tudo mais, colocamos mais de 30 lá. isso, a audiência pública não adianta. É bom preocupar o espaço. O relatório das medidas cautelares e dos recursos que o deputado Paulo Teixeira vai apresentar amanhã, pretende ler amanhã na Câmara, contou com o apoio maciço de mais de 40 professores universitários. Então, eu já coloco aqui todos esses que estão, a professora Bartira estava aqui, também faz parte, todos esses professores já estão à disposição dos senadores, dos deputados, agora, já estão, eu tenho todos eles na lista, à disposição de articular isso. Então, por exemplo, já, vindo ao deputado Jordana, questão do abuso de autoridade, a gente poderia ter feito uma articulação, até acredito, isso não cabe a mim, mas é um capital político trazer ao UFRJ, ao UFRNB, a posição de faculdade para falar sobre o projeto, por exemplo, a gente pode articular isso objetivamente falando, documento e tal, tudo mais. E digo isso, porque aí, já entrando no problema do abuso de autoridade, eu, como criminalista, eu tenho um profundo, uma profunda sustentão, respeita às leis penais, às leis que criminalizam qualquer tipo de situação, sou contra a criminalização de prerrogativa dos advogados, para te dar uma ideia, por exemplo, mesmo sendo advogado, porque a gente tem em mente uma premissa que quase nunca falha, o poder penal tende ao arbítrio. E aí, eu ouço de juízes desses que são perseguidos, preocupados com essa questão da lei de abuso, mas eu que você, no final, vai sobrar para mim, vai sobrar para mim, vai sobrar para mim, a gente fica com medo. Sei, entendo, e talvez hoje é uma tática aprová-la, porque é quase uma tomada de posição, ela tem um efeito simbólico, um efeito prático, acho importante, porque a gente está falando só de abuso e não tem uma lei para falar sobre isso. Só que, algo que a gente poderia ter pensado é trazer as consequências para dentro do processo, mais do que prever uma pena que vai acabar em recrim, que vai acabar em, ninguém vai encarcerar um juiz por causa disso, vai acabar em prestação de, cesta básica. Isso porque agora, nem isso vai ter, porque isso foi pior do que tirar o crime de hermenêutica, foi a questão da ação penal, que antes, a ação penal poderia ser de iniciativa privada, se eu estiver errado, me corrigem, e agora, depende, aí acabou. Agora, condicionada, vou depender do promotor, não dá, isso é problemático agora. Quer ver, acaba com o abuso de autoridade, na minha opinião? Acaba com a unidade relativa no processo, nulidade relativa no processo, aquela onde o Estado viola a lei, depois você tem que provar o prejuízo do Estado que violou contraditório, violou uma porção de princípios no meio do processo, impede o cara de ser processado de novo pelo mesmo fato se houve um caso de abuso de autoridade. Por exemplo, aí eles vão ficar com, aí é medo, aí eles não vão violar. Se, ó, 15 mais 15 mais 15 de interceptação, se tiver isso, ilegal, ilícita, joga tudo fora. Dando exemplos assim, bem, trazer para dentro do processo as consequências, porque eu acho que o receio deles, o que eles querem é salvar a eficiência punitiva. Eles exorbitam, eles abusam, eles conseguem provas ilegais porque eles querem condenar a todo custo. se a gente tem uma lei que traz isso para dentro do processo, eu acho que seria forte. Eu não quero deixar de falar na omissão da OAB, eu ouvi de um ministro do Superior Tribunal de Justiça que não vem ao caso aqui agora, chateado, porque no momento em que, por defesa das liberdades foram em cima dele, a OAB não se manifestou, a OAB não se manifesta, eu também não vou ficar aqui falando mal do presidente da OAB, já deve imaginar que eu não concordo com todo esse pragmatismo, essas coisas, com a forma com que ele atua em defesa das liberdades nunca vem, porque eu acho que se a OAB tem uma função institucional a cumprir, é de defesa da legalidade democrática, então ela deveria se manifestar em todos os casos sobre isso, ou pelo menos dar uma autonomia aos grandes criminalistas que estão lá para falar sobre ela, porque nem isso dá, e eu sei que, enfim, de política interna da OAB, não dá muito para a gente contar com ela, pelo menos, com a atual formação. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade que eu levo para vocês, já estou falando já com quem é um ator político. Gente, assim, as reformas do processo penal, dessas que a gente está falando de tutelar a liberdade pública, não tem o apoio da população. Sinto lhe dizer essa grande novidade, mas a população quer sangue, não importa de quem, a população é a mesma que frequentava aqueles territórios romanos onde as pessoas cortavam a cabeça uma das outras, e continuam querendo isso, por isso que eu acho que discutir, por exemplo, o Judício Revue em matéria penal, discutir outros, exige atualizar uma outra base, assim, de pressupostos pelos quais, olha só, aqui, é difícil dizer isso porque parece até antidemocrático, não me importa o que o povo pensa, porque o que trata de defesa da liberdade, de construção histórica de defesa da liberdade, oposição aos crimes de Estado, nos leva apenas a uma direção, e essa direção é a direção de fortalecimento das garantias fundamentais em face do poder, eu não posso aceitar qualquer outro caminho, é um caminho que leva ao autoritarismo do ponto de vista penal, e essa é uma grande batata quente para vocês, porque como sustentar isso? No nosso projeto, que a gente entregou, a proposta que a gente fez para o deputado, acabou a ordem pública para a prisão preventiva, imagina como é, acabou com legalidade estrita, acabou tudo isso, imagina, vai perguntar para um professor o que é prender por ordem pública, não tem um professor que, aliás, o único professor que sustenta a legalidade contra o seu conhecimento é membro do Ministério Público Federal e o único usado pelo PGR para sustentar o que sustenta, então isso é difícil, eu não sei aí como passar para vocês, porque só em momentos onde a memória política está muito intensa, costuma-se defender liberdades penais, depois que passar um pouquinho, ninguém quer, porque é difícil, a população, ela não aceita menos prisão, isso é difícil, eu não sei como vocês vão trabalhar isso, mas, se puderem contar com a academia, já fico aqui logo essa articulação, tenho certeza que falo isso em nome do Geraldo Prado, que é quem está liderando todo esse processo e podem contar com a gente, porque a gente já está fazendo o que dá junto ao deputado Paulo Teixeira e ao deputado Adidamundi. Muito obrigado, gente. Professor Antônio Pedro, sua fala me faz, me impelha a fazer um registro, eu acabei de receber aqui pelo PUSH uma decisão de um caso, uma ação de indenização, que foi movida pelo deputado Valdir Colato contra o integrante do Levante Popular da Juventude aqui do DF, por conta de uma fala que esse rapaz fez em uma audiência pública para a qual ele foi convidado a expor, e ele compõe a campanha contra o agrotóxico, fez uma fala dura criticando a bancada ruralista, e respondeu a uma ação de indenização por dano moral movida pelo parlamentar, por sorte, felizmente, a decisão que eu fui notificada aqui é de improcedência total. mas é uma vergonha e dá um pouco da noção do grau de criminalização da vida social. E um outro registro que a sua fala também me recorda é que, há 20 anos atrás, a Rede Nacional de Advogados Populares surgiu exatamente a partir da percepção de que os instrumentos de criminalização, eles tinham uma articulação, uma convergência, parecia uma coisa montada, então os advogados começaram a se comunicar para dizer, precisamos articular defesas e formas de se colocar perante um sistema de justiça com práticas persecutórias. Então já é um registro aí também para o mapeamento que você está fazendo. Agradeço a todos os palestrantes e a todo mundo que esteve aqui até esse horário assistindo. Obrigada. Obrigada.